Camisetas da Resistência Tokusatsu você só encontra na loja Kanikus Moda Nerd, link na descrição. As melhores marcas e colecionáveis você encontra na loja Collectible Store, link na descrição. As melhores marcas e colecionáveis você encontra na loja Collectible Store, link na descrição. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Resistência Tokusatsu. E hoje uma live muito especial, Maurício Guarchi, cheio de gente importante, gente bacana aqui, Maurício. Obrigado. E tem os caras também, né? E aqui também tem uma galera legal. Pessoal bacana ainda. Tu achou que eu tava falando de ti? Não era? Fala pessoal, bem-vindo novamente nosso querido amigo e mestre, Maurício Guarchi, Alexandre Nagado. Boa noite, tudo bom? Obrigado pelo convite. Grande Nagado. Sushi Pop Nagado, de volta. Pois é, desde o último dia 15, com matérias novas. E algumas matérias antigas, só que repaginadas, atualizadas. Boa, boa. Visitou lá, já, Maurício? Tá demais, né? Tá direto. Tá bonito, né? Até comentei lá, já. Uma matéria do Giraia. Ah, Nagado, esqueci de colocar o link da matéria do Giraia. Terminar a live, a gente coloca aí. Vamos colocar o link da última matéria do Giraia, que tá completinha, gurizada. Completinha, com um esquema bem legal, que depois o Nagado vai falar. A introdução vai começar com o Nagado aí. Grande Gabriel Alba. Faz tempo que eu não te vejo, Gabriel. Linhagem Geek. E aí, galera. Muito obrigado aí pelo convite de novo. Obrigado aí pela honra de estar aí com o Alexandre Nagado. O cara que, pô, quando eu tinha 10 anos de idade, eu li o que o cara escrevia. Pelo amor de Deus. Olha só o Giraia, amigo, pra fazer isso acontecer na minha vida. Grande presença. Assim eu me sinto velho. Grande presença. Reverenciado ao Senhor Supremo. Boa. É isso aí. Quero mandar um salve aí pro Nathanael, galerinha da Resistência, e todos vocês aí que estão nos acompanhando. Vamos bater um papo, falar muito de Giraia, o sucessor de Togacori. Boa, grande Gabriel. O Linhagem Geek. Nessa live com nós também, Maurício Garst, nosso parceiro da Resistência, né? Nosso editor-chefe está aí. Nathanael. Te conforta hoje, Maurício, hein? Eu tô segurando. Te conforta que o nosso editor-chefe está aí. Nathanael, filho da Jonex. É o que tinha pra preencher a porta-tela. Boa noite, boa noite, galera. Boa noite a todos os rapazes e ao Guache também. Isso aí. Também te amo, Nathanael. Boa. Lembrando, Nathanael, daqui a pouco... Aqui, só pra fazer inveja. A inveja do Guaco. É o Ginga Blue, vai. É o Ginga Blue. Tem a cabecinha do Kai, mas é o Ginga Blue. Ai. Daqui a pouco chega com o nosso também o querido Yuri Tupper, Maurício. O dublador, né? Do Falcão, do Cobra Kai. De qual mais, Maurício? Do Kid Flash, que atrasou. Atrasou. Na velocidade. O dublador do Kid Flash atrasou. Vai, Gabriel. Ele é tão rápido que ele tá dando a volta negativa. Nem o Flash aguenta o nosso trânsito, cara. É, já que o Flash... Provavelmente o Flash deve ser o Flash. Deve ser o Flash do Flashpoint, né? Porque no Flashpoint ele perde os poderes, né? Eu acho que é o Flash reverso, pelo jeito. Vai que um pouco o Yuri se junta com nós aí pra gente falar dos melhores episódios, moçada, da série Girai. E é difícil de escolher, né, Maurício? Difícil, né? Tanto é que nós, a maioria, já escolheu, né? O episódio duplo do Carinho Dragão. Mandaram quatro, cinco opções, né? Mas pra não espichar demais a live, né? A gente vai centrar aí mais ou menos uns sete ou oito episódios, galera. Porque a série tem muitos episódios bons. Dói na alma deixar tantos episódios legais de fora, né? Mas a gente quer a participação de vocês que estão em casa aí, né? Vocês podem nomear aí pra gente os episódios que vocês mais gostam. Então, lembrando, quem tiver exclusividade, né? Quem quiser a sua mensagem na tela, mandem um superchat. Superchat de um real, dois reais, cinco reais. Cinquenta reais, Maurício, quem sabe? Não lembro, gente. Cinco reais. Quanto mais, não dá mais na tela, vai na tela, fica destacada a mensagem ali. Brincadeira, galera. Mande um superchat de vocês aí. Um superchat aí de cinco dólares ou um saquinho de alfapa. Ah, grande, grande. Mas antes, antes, vamos fazer, Gurizada, uma introduçãozinha aí. Uma live com o Nagado participando e sem uma introdução do Nagado não é live, Maurício. Não é live, né? Tem que ter uma tradução do homem. Se não tivermos um artigo, não é o Nagado. Nagado, contigo aí. Bom, uma curiosidade que eu queria trazer, talvez alguns já saibam, já tenham lido, ou tenham percebido, aliás, que tem alguns outros jiraias na cultura pop. Em 94, a gente teve o Ninja Black Jiraiya no Kakuranger, né? Que foi vivido pelo Kane Kosugi, que foi o Ultraman Powered também. Ele, quem assistiu, quem lembra, o Ninja de Uniforme Preto, que ele comandava um sapo. Um sapo, um robô-sapo. Filho do Shokosugi, né, Nagado? Sim, o Shokosugi aparece, inclusive, num artigo. Aparece, não? Como um mestre. Como vilão, né? Eles lutam. Isso. E tem o jiraiya, que hoje é o mais famoso, é o jiraiya do Naruto, né? Do mangá e do anime do Naruto. Exatamente. Então, vocês já me perguntaram por que tem tanto jiraiya na cultura pop, por que são associados a um ninja, ao mundo dos ninjas, né? Tem uma fábula, folclore japonês, sobre um ninja mágico chamado jiraiya. Isso aí vem do século XIX. Aliás, no século XIX foram feitas as primeiras romantizações. Então, esse jiraiya, o Goketsu jiraiya, o galante, heróico, a jiraiya, ele protagonizou uma série de livros. Era o Harry Potter da época. Uma série de romances, né? Literários. E a adaptação mais antiga da lenda do jiraiya é de 1921. 100 anos atrás. 100 anos atrás. Quem procurar na Wikipedia, jiraiya, Goketsu jiraiya, 1921, tem na Wikipedia pra assistir. Tem 20 e poucos minutos de duração. É bem curtinho mesmo. E tem efeitos especiais, é tokusatsu. Tem uma trocagem de cena pra parecer sapo gigante, né? Porque um dos poderes do jiraiya é se transformar num sapo gigante. E tem umas ilustrações... 100 anos atrás. 100 anos atrás. Dá pra falar que tokusatsu tem 100 anos. O pessoal aponta muito o Godzilla como sendo o começo. O começo talvez como explosão comercial, como alguma coisa relevante na cultura pop. Mas o primeiro tokusatsu que se tem um registro é de 1921 e é sobre o jiraiya. Só que no caso, o jiraiya é fiel à lenda, né? Sim. O jiraiya que a gente vai conversar agora da série de 88, ele não tem muita ligação, né? Além do nome, o fato de ser um ninja, né? Eu lembro de um episódio que o Manabu fala que o Torra tinha que ser mesmo jiraiyaya porque ele tem cara de sapo. Ficou uma cara de sombras. Até sombras. Até sombras. Nesse aí, né? Então, ficou uma piada que pra gente é uma piada, uma referência cultural que a gente não tem, né? De que o jiraiya é associado a um cara que vira sapo. Um herói lendário que tem o poder de virar sapo. Ou às vezes aparece cavalgando um sapo gigante. Muito louco. Por isso que tem essa referência do robô gigante sapo pro ninja jiraiya do Kakuranger. Nesse episódio, Inagado, Inagado, nesse episódio do Jiraiya Sete Sombras, quando ele mata o ninja do dia, o Sainin e o mar, ele faz a coreografia final em cima do sapo lá do estado, né? Ah, então, esse detalhe eu não lembro. Esse é um detalhe que na época passa meio batido, né? Sim. Porque a gente não tinha esse referencial cultural. Demorou muitos anos pra que... Foi na época do Kakuranger. Que eu falei, caramba, outro jiraiya, né? E aí eu acabei indo pesquisar. É, nesse episódio, o Tetsuzan fala um pouco da história da lenda. Ele dá um resuminho ali da história do jiraiya do sapo. Mas até então a gente achava que era uma coisa contida, né? Dentro da... Dentro da história. Dentro da história. Na trama, é. Eu acho que só no Naruto depois, né? Acho que foi no Naruto a primeira vez que a gente ouviu falar de jiraiya, né? Não, teve no Kakuranger, né? No Kakuranger a gente não viu aqui, né? Não, não. Mas o... Mas tinha um... Ah, sim, o jiraiya lendário teve um filme famoso que a Toei fez em 66. Em 1966. E o jiraiya do Naruto, ele acaba sendo mais fiel. Porque tem o interesse romântico chamado Tsunade. Tem o rival, que era um ex-amigo, né? Que é o Uchimaru. Então, esses elementos que remetem mais à história original estão mais presentes no jiraiya do Naruto. Ele já tá indo no Naruto. Mas é uma curiosidade interessante. Não, belíssimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Alexandre Nagado dando show já. Valeu. Mas assim, quem quiser assistir esse jiraiya de 21, jiraiya de 100 anos atrás e filme, tem na Wikipédia. Você procura jiraiya The Hero ou Goketsu Jiraiya 1921, você encontra um vídeo para assistir completo. É cinema mútuo. De 100 anos atrás. É. Boa. Nagado. Mais antigo. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho um bom tempo, quando eu assisti o Kakurinji, que teve essa duplicata do jiraiya. É o seguinte, o jiraiya, jiraiya é o nome de uma pessoa ou é um título? Porque na série que a gente conhece, o do ninja, o nome do personagem é Torra. Jiraiya é o título que ele usa para lutar e quando está usando a armadura. Do que eu entendi, é a pessoa mesmo. É a pessoa mesmo. Existe uma pessoa chamada jiraiya, isso? Sim, sim. Ah, tá. E aí na série que criou-se a ideia de uma linhagem de jiraiyas, né? Que vão se sucedendo, né? Sim, sim. Então é meio por aí. Eu tenho uma segunda pergunta, aproveitando aqui, deixa eu aproveitar. Em algum enredo do jiraiya, do Incrível Ninja, foi usado inspirações para fazer algum episódio? Ou não? Fora aí das sombras. Então, aí eu já não sei. Eu teria que assistir de novo, ficar atento a essas referências, né? Tá, tudo bem. Mas não tem, não. Mas não tem. Do que eu saiba, não tem, não. Então nesse. Boa, boa. É isso então, Alexandre, na introdução? É isso, na introdução. E aí a gente vai, agora a gente vai lembrando mesmo do que a gente mais gostia na série. Beleza. Agora vem e o bicho vai pegar, Maurício. Agora sim. Morizada, foi meio que unânime, né? A escolha foi mais votado. Os episódios duplos, né, Maurício? Do Canin Dragon. Qual é o nome dos episódios, Maurício? Esse que tá esperto. A Vida ou a Morte e a Vingança de Kung Fu. Que, inclusive, tá invertido os títulos, né? Ah, invertido? Tá invertido. A dublagem inverteu. A dublagem inverteu os títulos. Caramba. Curiosidade aí, Maurício. Nesse episódio, moçada. É. Nesse episódio, nesses dois episódios, moçada, a gente é apresentado por um monte de coisa lá, né? Tem tráfico de drogas envolvendo crianças usando droga. Tem o Torra levando um pau, a destruição máxima, né? A gente já tinha visto o Torra apanhando pro Barão Owl, no episódio 2. Mas a destruição da armadura mesmo, cara, o pauzão que ele levou, Maurício, foi nesses dois episódios aí. Foi demais. Desmanchou a armadura, né? E a gente tem também todo aquele negócio lá da Hei-Ra, Maurício, né? Que depois vai tendo as explicações mais pra frente. Foi um grande... E o upgrade, né? Ele tava meio no começo a série, né? Sim. É, se não me engano, é o episódio 9 e 10. 9 e 10. 9 e 10, Maurício. 9 e 10. Vai, Gabriel. Eu acho que é o episódio 10 e 11. É, bem no começo ali. 10 e 11. 9 e é emboscada. Na minha colinha que ainda tá 10 e 11. Nathanael, tá com a capa aí do DVD. É. Nathanael, tá com a capa aí. Vem aí o número dos episódios, Nathanael, pra galera poder conferir. É 10 e 11. É 10 e 11 mesmo. É 10 e 11. 10, A Vida ou a Morte, eu nem sei se tá escrito correto aqui. E 11, A Vigança do Kung Fu. Fica meio vago mesmo esse título, o desfecho. Achei que... Eu achava que era outro título. E nesse episódio, a gente já tem, nesses dois episódios, né? A Reconstrução da Armadura pelo Dr. Smith. A gente vai mostrar alguns trechos daqui um pouquinho. E foi uma forma já da Toei tocar um bonequinha mais, né? E fizeram girar e apanhar desse jeito aí pra inventar um outro bonequinho lá pra vender, né, cara? Com o Upgrade, né? Vendiam o primeiro, né, Mônica? Sem ombreira, sem o Aclins. E isso aí veio dessa... Mas não precisa ser tanto assim, né? Paga pauleira, cara. Que pauleira que eu me levou lá. Grisada, eu vou passar um trechinho aqui. E depois a gente já começa a falar sobre esses dois episódios que, pra maioria de nós aqui, é um marco na série, né? Oi, Mônica, posso só falar uma... fazer uma intervenção no que você falou em relação ao novo traje? Eu vejo isso, eu vejo esse Upgrade, né? Essa evolução muito como um elemento que é muito utilizado nos animes, que é o elemento de transformação. E isso vende muito, né? A evolução de um personagem... O Power Up. É, e essa evolução vindo com uma nova roupagem. Isso causa um impacto e, lógico, se a gente for olhar pelo lado comercial, claro que tem o apelo comercial, né? Porque você vai estar trabalhando aí com outro formato. Tanto é que tinha o Jiraya 100, os novos adereços, né? Porque, na verdade, não é nem um novo traje. São complementos na armadura, né? São complementos. Ele ganha a ombreira, ganha ali o... Pescoceira. Pescoceira. Ele ganha o óculos e ganha a pistola. É. Então, assim, eu vejo muito como um artifício para mostrar aumento de potencial, de evolução. E isso prende muito você. Quando você assiste um anime, a própria ressurreição do Jiban, quando ele ressuscita e ganha as novas armas, isso aproxima muito, porque entra naquele contexto de, cara, o personagem, ele evoluiu, né? E a gente sempre ficava na expectativa dele colocar essa nova roupagem, essa nova armadura. Então, eu acho que é um elemento que começou a ser utilizado no Jiraya. Eu não lembro de outros, assim, dessa época. Por exemplo, depois veio o RX com três transformações. Aí transformava... O RX transformava em Robohider e Bohider. E as motos se transformavam também. Sim. Eu acho que é um elemento, um elemento de transformação, um elemento muito rico dentro de uma obra, seja Tokusatsu ou seja anime. É verdade. Concordo. Esses primeiros dez, doze episódios, já tem sempre um elemento em cada série, né? Ou é um personagem novo que chega, para dar já uma movimentação maior para a série, ou é um upgrade mesmo, né, Maurício? É a forma que eles... Isso é tudo para vender boneco lá, né? É, lógico. O comercial vem sempre em primeiro lugar. Mas eu acho, na minha opinião, que esses dois episódios, né, que são episódios sequenciais, eles poderiam ter deixado um pouquinho mais para frente. Sei lá, tipo, para o episódio 30, ou entre o 20 e o 30, que já lançou logo no 10, né? Mas eu acho que para segurar mais, para reter mais, seria melhor dar uma segurada. Mas segue o jogo. Bacana. É impactante, né? É impactante. É impactante já. Deixa eu passar um... Até então, o mais parecido com isso que se teve foi no Kamen Rider Stronger, né? Que ele tinha aquele Charge Up, que ele ficava cromado, com a crina cromada, o S... É bem no começo também, né? Aí tinha um... O visual dele ficava mais poderoso. Saltava a faísca, fazia o... Fazia o... Vamos passar aqui um trechinho aqui para a galera também relembrar em casa lá. Bora lá, tem dois trechinhos. Primeiro eu vou passar um, depois a gente vai conversando e passa o outro. Vamos lá. É cachaça. Sai da frente, seu bêbado. Você pratica arte ninja. Quem é você? Quem é você? A CIDADE NO BRASIL 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 7, 8 anos Ou até 6 E a forma como o Manabu Fica transtornado Querendo bater em todo mundo Indignado, revoltado com a vida É bem chocante A reação dele E assim, a gente Se bem que assim Não mudou em nada a minha vida Mas hoje com certeza Não teria uma cena dessa Na TV aberta nunca E depois tem o efeito colateral Que estava no hospital Com dor de cabeça E faz tudo mal Faz tudo mal mesmo É meio intenso É um episódio cheio de ação Mas se a gente for analisar Depois de grande Tem a moral É não, total Mas Nataliel Tá se coçando pra falar Teus lábios tão assim Eu sempre gostei muito Desse episódio Tanto pelo upgrade Que dá no Jiraya E pode ver que a partir desse ponto Apesar do Jiraya Não ser considerado Metal Hero naquela época Mas a partir desse ponto Todos os outros que vieram Dentro dessa linhagem Começaram a ter upgrade Então o Jiraya Foi quem começou isso tudo Mas uma coisa Que me chateava Nessa situação Que hoje eu reconheço É porque o Jiraya Não ficou com essa armadura No upgrade O tempo todo depois Eu fiquei assim Dizendo que o cara Só usa agora Só pra dar o golpe Que coisa chata Eu e meus primos também Ficaram falando a mesma coisa Quase de criança, né? Mas hoje em dia Eu percebo o porquê O Jiraya Ele sempre foi um herói Que prima muito Pelo lado humano dele Tá? Com defeitos e tudo mais E virtudes Ele é um cara Que a gente Vai se identificar muito Então Quando ele usa aquele upgrade Esconde o rosto todo dele Então tira essa humanidade Ficando com o capacete normal Você vê os olhos Você vê a expressão Você vê O que o cara Tá sentindo naquele momento Você vê se o Torra Tá alegre Você vê se ele tá Se ele tá triste Você vê quando ele chora Cara, a cena em que aparece Ele chorando Não é exatamente esse episódio Mas quando a Jane morre Aquela cena em que mostra Só os olhos dele lá Bicho, aquela ali Me dá um nó na tripa Até hoje Então eu percebo E junto com aquela trilha sonora Maravilhosa, né? É, com certeza Então eu percebo que Pô, o upgrade foi bacana Foi meio deixado de lado depois Mas, assim Que bom Hoje em dia eu percebo Que bom Que não tiraram essa humanidade Do Jiraya A partir desse ponto E outra coisa que eu ia comentar Que vocês disseram aí Que é o É a técnica do bêbado, né? Do Cane Dragão Eu lembro de um mangá O mangá do Dragon Ball Que o Mestre Kami Vai lutar no primeiro Torneio de Arte Marciais Ele e o Goku Ele usa essa técnica Pra vencer Pra dar uma esporrada no Goku Aí o Goku disse É, porque Eu vou fazer essa técnica também Aí o Mestre Kami Disfarçado Ele disse Não, você não pode Porque você é muito novo Você não pode beber Jack Chun Jack Chun Jack Chun E esse episódio, cara Uma coisa que Que mais me chama atenção Assim Que o que eu mais gosto Mesmo desse episódio, cara Que ele trabalha muito O egoísmo do Torra, né? O Torra tava passando Já tava começando A vencer suas batalhas E já tava com o ego inflado Já, né? Tava confiando muito mais Na sua armadura Na sua espada Do que no próprio Torra, né? Moriço Interno na mente ali, né? No próprio guerreiro em si É, e o Tetsuzan Sempre quando o Tetsuzan interfere Ele veio com isso aí, né, cara? Sempre veio com Com o mano dos dedos dele ali, né? Isso eu gostei muito, cara Gostei muito assim Que até é o O Topra, como é que chama isso? O Spike O Spike, né? O Spike chega dele Pô, você não tá levando a sério Kung Fu, né? Aí o Torra Ah, mas a minha A minha arte ninja É maior do que tudo Né? E aí ele Aprendeu da pior maneira, né, cara? Aprendeu da pior maneira A descer do salto ali, né? Então isso aí é uma mensagem também muito legal nesse episódio, né, cara? A lição de humildade, né? Que é o excesso de autoconfiança dele É, então Eu lembro que o Tetsuzan, nesse episódio Ele fala pro Torra Quem confia Quem confia em armas Também é destruído por elas Porque o Tetsuzan sempre O Tetsuzan sempre vinha com os ensinamentos filosóficos dele, né? E quando o Jiraiya toma o pau Ele chega, né? No dojo Todo destruído Todo destruído Aquela cena é muito boa também Ele chegando no dojo Todo destruído É bem interessante a reação Do Tetsuzan E como que ele ensina o Jiraiya Porque o Tetsuzan é um grande mentor É, no... Tem o arquétipo perfeito do mentor Durante a série O tempo todo com ensinamento Com virtudes Então acho que Também é um episódio Com muita sabedoria É É interessante que o Masaki Hatsumi O ator que fez o Tetsuzan Ele é um mestre ninja de verdade Ele é médico formado também E ele contribuiu Com ideias para a série Então Diretores Rodrigues Conversavam com ele O que seria mais lógico O que teria mais a ver com O ensinamento de arte marcial De arte ninja Então Isso nunca foi muito mensurado, né? Eles sempre dizem que Matérias que eu vi, né? Que ele contribuiu com ideias Contribuiu com Uma consultoria Sobre A Experiência dele com arte ninja Então a gente não sabe O quanto que tem o peso dele, né? Em passagens como essa Que vocês estavam lembrando Que o Tetsuzan ensinar Dá uma lição de De sabedoria Porque muita coisa Provavelmente vinha Do 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 Masaki Hatsumi Do ator Uma vez eu vi um depoimento Da Acho que é Gumi Sekiguchi Que é o Que fazia a Que Dizendo que ele era Meio Paizão de todo mundo Ele Sempre tinha uma palavra Bacana Para os atores Era uma presença Muito forte No No set de filmagem E aí depois eu vi Um depoimento dele Dizendo que Passados Trinta anos Depois da série Todo aniversário E Natal Chegava um cartão Dessa atriz Que Tinha Levou uma gratidão Para a vida E ela nem está mais Na área artística Mas ela Ela mantinha Uma gratidão Por toda a vida E ainda mantém E está vivo É E uma curiosidade dele Também Do Massacre Hatsumi Que Ele Ele Teve um dublador Na série Pois é A voz Que a gente ouve No áudio original Não é a dele Ah é Não sabia Acho que acharam Que a voz dele Não passava o peso Que o personagem Exigia Será que Ele não tinha tempo De ir Depois no estúdio Para fazer toda A gravação da fala Então ele gravava Uma vez Ele gravava uma vez E o dublador Refazia no estúdio Na edição Com a tecnologia Da época Em cenas Internas Mas em cenas externas Tinha que fazer A interpretação Depois refazer Isso Numa sala De gravação O áudio Isso O próprio Jirai Tinha de ação É um dublê No estúdio Era o Tutsu E o Dublador Dublava em cima Sim O Jirai de ação Lá Que era o dublês Aqui a Rei Ha Todos eles E o Tutsu Não tinha esse tempo Livre para fazer A fala em cima dele De novo É Muito ocupado Muito ocupado Ele até Saiu uma entrevista Dele com uma revista Antiga Não lembro o nome Da revista Que ele fala Que aceitou também Fazer a série Para ajudar A divulgar A arte ninja No mundo Que era uma coisa Forte nos anos 80 Tem uma entrevista Até numa revista De artes marciais Muito antiga Que ele dizia Que ele tinha Muita Raiva mesmo Bronca De filmes americanos Que colocava O ninja Como vilão É Isso Acho que era a mesma Entre a revista Acho que era a mesma É que tinham várias Edições Ele até fala Que teve que viajar De títulos Ele até diz Uma passagem Que ele teve que viajar Para os Estados Unidos E cuidar pessoalmente Para essa pessoa Não fazer mais isso Aí não diz o que ele fez Aí teve que fazer Uma bibitinha Para uns produtores Moçada Vou para Não Isso aí É tipo Do cinema americano Se tu pegar O filme americano Dos anos 80 Todos os vilões São punks São punks É Rotundo As gangas É tudo punk E na verdade O punk não é Não é de gang É um movimento musical Não tem nada a ver Com crimes E essas coisas E no filme americano Sempre o punk É associado O próprio Book School Os punks Do colégio Agora pegando Esse gancho Que vocês estão falando De vilão Vamos falar Do caninho dragão Porque olha Na boa Quando ele aparece Ele aparece Largado Bêbado Encaixaçado Na rua E depois Quando ele encontra Pela primeira vez Com o Torra Quando o Torra Está disfarçado Ali de Com capacetinho De obra E eles tem O primeiro confronto Ali E o O legal é que O caninho dragão Ele tinha Uma trilha sonora Própria E assim A gente Eu sou um cara Que se ateu Verdade A gente se ateu Na verdade Na verdade Aquela música Já toca no episódio 4 Do caninho chão kung fu Eu acho que é a música Do caninho chão kung fu É isso É isso E essa trilha Meu Essa trilha sonora Ela sublinhava Toda hora Quando ele aparecia Toda hora Quando ele aparecia Tocava essa trilha sonora E o caninho dragão Quando ele Ele primeiro dá Ele luta Contra o Torra Ali Quando o Jiraya Está com o capacete Está disfarçado E depois Ele dá um pau No spiker Quando ele dá Ele ainda usa Num chaco E assim Pô É pra deixar bem claro Ali a referência Total ao kung fu E Pô É assim Quando ele Espanca O spiker Você já fica Caraca O cara é embaçado O cara é embaçado E ele sozinho Ele sozinho Acaba com o spiker E quando o Jiraya Chega Pra lutar com ele Dentro daquele Galtão Tem as velas Tem toda uma Apresentação Ali É a obra A magia Que ele fazia É a obra Que mesa pura É Aquele Tudo bem Aquele dragão Estava bem Bem mal feitinho Mas a gente Deixava passar O dragão Era genérico Ele aparecia Um monte de produções Atuei É Eu achava muito bem feito Na época Cara É Não Eu já era Me convencia Eu na época Eu gostei muito Do dragão Mas assim Passou fácil Porque o dragão Ajudou muito A destruir a armadura Do Jiraya Então beleza Então podia deixar o dragão E um detalhe De Um detalhe De Bastidor Cara Eu não sei Como é que eles fizeram lá O dublê Do spiker É o Kitagawa Que é que fez O blue mask O blue flash Né Maurício Godzilla E é ele Que é o canino dragão Todos os ninjas De China Que aparecem ali É sempre o Kitagawa Então não sei Como é que fizeram Quem é que botou O robô do spiker Mas provavelmente Foi um ator mesmo É O Kitagawa Era o dublê Que no começo Dos anos 80 Ele era o mais Acrobático deles Se tu pegar ali O Jedi Pegasus O Bioman O blue tree É muita cambalhota A acrobacia Bom o blue flash Se pulando Se agarrando Nas coisas É Vocês sabem Por que o spiker Saiu da série Sabemos Mas não falamos muito Mas quer falar Pode falar A versão que eu li É que ele estava Começando a participar De torneios De artes marciais E ele pediu Desligamento da série Essa é a história Oficial Que eu sempre Que eu li Mais de uma vez Então é essa aí Então é essa a oficial A gente ficou sabendo De gente De brasileiros Que estavam No Japão Na época E depois viajaram Para lá novamente Que ele se meteu Lá com a menina Da Emiha A Emiha Que era menor de idade E a Toei Cortou ele Tanto é que ele só Voltou nos piratas Lá, Maurício E nunca fez mais nada Para a Toei Mas a gente não fala Muito essas coisas Como a gente não tem prova E nem tem Por que está fazendo Isso do ator E parece Cara, que é meio real Meio real Teve um anime Ofrentes Que o Jirai Dá a entender Que foi isso O Takumi Tetsui Fala que dá a entender Que houve problemas Pessoais com o ator Com pessoas do elenco Então a gente já sabia Mais ou menos isso aí A gente fez essa ligação Mas é bom A gente tem que falar Que está falando muito Uma coisa que é estranha Se fosse um No caso de Opa, vai fazer torneios E tal Seria lógico Da série Dá uma despedida Para ele Não teve Não teve É só narrado Após o enfrentamento Do Tubarão Moro E o Asuka Vai para Interpol E já era É só narrativo O episódio em cena Acaba como um episódio normal Eles contra O desligamento dele O desligamento dele É típico Que a Toei fazia Para quem aprontava Nas séries Tirava assim Ah, foi viajar Ah, foi não sei o que Foi para uma conferência de paz Foi morar longe Os atores de Power Rangers Foram uma conferência de paz Então era típico isso aí Agora voltando Vamos falar coisas boas Do Hirota Agora Do Issei Hirota Então O dublê do Ched Pegasus Blue Tree Blue Flash E Blue Mask Que era ele Que tagava O Krem Dragão Ele era o dublê Do Issei Hirota Transformado em Mask Man O Akira Blue Mask Sim Então ele era um dublê A Ashina também Isso Ele era um dublê Que tinha uma Ele era especializado Em acrobacias Quando ele fez O Issei Hirota Transformado em Blue Mask Que era um campeão De Kung Fu já Ele passou a ter Essas aulas de Kung Fu Com o Hirota Durante o Mask Man Então quando veio O Jiraya no ano seguinte Ele já estava É assim Aficionado por Kung Fu Isso aí está na Henshin Está na Henshin Essa história aí Então ele aprendeu muito Com o Issei Hirota Kung Fu E quando veio O ano seguinte O Jiraya Os dois Dividiam o Spyker O Hirota fazia O Ryu Asuka E o Dublê do Pegasus Fazia o Spyker Transformado Sim Só que nessa batalha Ali do Krem Dragão Com o Spyker Os dois contracenaram O Kitagawa O Kitagawa fez o dragão E o Hirota mesmo Fez a luta do Spyker Boa, Boris Boa E os dois Eles não usavam muito O ator Para não se machucar Exatamente Mas aí como nesse caso Teve os dois Contracenando juntos Ali, né Todas as cenas de ação Do Spyker É o Kitagawa Tanto do Ryu Quanto do Spyker Transformado Às vezes até o Spyker Transformado Sem transformação civil Dando uma cambalhota É o Kitagawa É um super chat na tela Aqui, gurizada Rapidinho aqui Do nosso querido amigo Daniel Gonçalves Cover Rock Maurício Mandou-se em campo O Maurício Comprar um X Vai emagrecer, hein Com X não X não vai emagrecer Vai emagrecer 20 anos reais Gosto muito do episódio Do surgimento de Delstar Aparecendo sem a cabeça Com ele levantando Hetsuga Numa demonstração de força Dava medo É verdade, né O Delstar Lembrando bem Quando o Delstar Aparece O Gabriel deve lembrar Tinha uma marcha militar Que tocava Para apresentar ele Então dava aquela É veneno É veneno É veneno É veneno É veneno É veneno Dava um ar imponente O cara é um tanque de guerra É Ele estava enfrentando Um tanque de guerra vivo Praticamente Então isso aí dava um crime Isso aí marcou bastante também Boa O Victor está falando aqui Que sinceramente O Spiker nunca foi um Foi um char de peso na série Personagem Eu acho Mas na verdade, cara Eu acho que ele ia continuar Na série, Maurício Não, com certeza Com a Rei Ha junto, né Porque o ator Estava se destacando muito O ator já era visto Pela Toei lá Como um dos melhores Fazer arte marcial chinesa Aquela coisa toda, né Tanto é que ele era profissional Era simpático, né Eu acho que ele ia ficar no Jirai Eu acho que ele ia ficar A gente vai perguntar Para vocês aqui O Karim Dragão, cara Ele consegue ser Aquele personagem Que a gente gosta Mesmo ele ter dado Aquele pau no Jirai Mas ele é mais lembrado Com amigos meus De época de escola Que sabem que eu tenho canal Sempre falam assim Boni, eu me lembro do Ninja Bebo O Karim Dragão Incrível como a galera Aliás, uma coisa engraçada A galera é muito cachaceira, né Foi uma grande sacada A dublada brasileira A do pessoal do Alamo Ter colocado cachaça Porque era saque Que bebê, óbvio Sim Cachaça é uma bebida brasileira É cachaça Então é uma referência cultural Que facilitou muito Para entender E tinha todo um diálogo Assim, o Jirai Chama ele Sai da frente, seu bêbado Aquilo é sensacional Sai da frente, seu bêbado Aí ele É cachaça Eu sou só um bêbado Calma aí, jovem Aquela voz mais arrastada Eu sou só um bêbado Aí eles começam a lutar Ele Você pratica Ele surpreendeu o Jirai O Jirai achava Que era só um bêbado Como ele estava Num festival chinês Aquela vestimenta O Kalim Dragão Não chamava atenção Porque era uma coisa Do festival ali Sim E o Jirai se surpreendeu E o tempo todo Com a garrafinha Bebendo Aí a garrafinha Acaba e ele quebra A garrafa É É muito lembrado É muito importante Por exemplo Quando o Jirai chega Quando o Jirai Por que o Kalim Eu penso assim Por que o Kalim Dragão Marcou tanto Pelo Kung Fu Porque você está ali Assistindo Você está assistindo Uma série de ninja E aparece um cara Do Kung Fu E a gente vinha De uma base muito forte De Bruce Lee e Jack Chan O Jack Chan já estava surgindo Pouco Mas o Bruce Lee Ele criou uma tendência No cinema De artes marciais Então teve essa associação Com o Bruce Lee É inevitável Lembrando Que nos anos Final dos anos 70 Ao longo dos anos 80 Tinha os filmes De Kung Fu Que passavam Na Record Sim Chegou até aquela Era a Hora do Dragão Na Record E a sessão Faixa Preta Na Globo Que eram filmes De Kung Fu E tinha muita Atenção de Bruce Lee Vingança de Bruce Lee Punho de Ferro De Bruce Lee Que eram filmes fake Era um Bruce Lee fake Mas toda semana Mas toda semana passava Bruce Lee genéricos Bruce Lee com um i Bruce Lee com dois l E um i Exatamente E também tem outra coisa Além do estilo do Kung Fu Veio o estilo bêbado Que pra mim foi uma novidade Porque eu nunca tinha visto O meu primeiro Eu não tinha visto ainda O Drunken Master Mas o meu primeiro contato Com o estilo bêbado Foi com o Canin Dragon Foi o primeiro contato Que eu tive com o estilo bêbado Então aquilo marcou demais Além de usar o Nunchaku Que a partir desse momento Que ele começou a usar o Nunchaku Eu já tinha visto Eu não sei se é o Voo do Dragão Ou Operação Dragão Que o Bruce Lee usa o Nunchaku Eu acho que é nos dois Talvez Todos Que ele usa No Operação Dragão usa Isso com certeza Ele usa o Nunchaku E pra mim O Nunchaku Sempre foi uma arma Muito interessante Porque é uma arma diferente Você tem a maioria Pensa comigo Você tem aí Praticamente todos os vilões Usando espadas Praticamente todos os vilões Lógico Tinha o Homem Míssel Tal Mas Vem um vilão Que usa um Nunchaku Por exemplo Outro vilão Que marca bastante É o Barão O Porque ele vinha no cavalo Então assim Marca bastante É porque é uma peculiaridade Daquele personagem Então Toda essa construção E quando o Jiraya Vai lutar contra o Kanin Dragão No Galpão E aí abre Aqueles cenários Chinês E aí ele usa Lá o Baragam 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 O Kanin Shang Kung Fu Ele só serviu ali Para descer do céu De forma brilhante Porque ele descendo do céu Ali foi brilhante O Jiraya já estava tomando um pau E aí de repente Com aquela trilha sonora Vem o cara lá de cima E pega e mete a espada na ombreira Rasgando o Jiraya Porra Foi maravilhoso Aquele Os dois espancando o Jiraya Foi sensacional Foi muito bom ver Os dois espancando o Jiraya Porque a gente Lógico A gente sempre vai torcer Para o herói Mas é legal você ver O protagonista Ele 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 numa situação de inferioridade Porque aí coloca Meio que Que tira O protagonista Daquele Daquele Supra-sumo Overpower Você vê o protagonista Apanhando Sofrendo Dificulta Não fica aquela coisa fácil Não fica fácil Até o O Torre Ele usa a espada olímpica Nem Não consegue Ele não consegue Ele está totalmente ali É Preso Envolvido né Envolvido preso Foi muito boa a cena Foi muito boa E aí ele é salvo Pela 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 Eu gosto E também Marcou bastante O Canin Dragão Porque é um episódio Que o Jiraya Perde Ele perde Realmente Leva uma Sola Isso também Marca Porque na maioria Das vezes Ele pode até Perder o primeiro Confronto Dentro do Episódio Mas depois Ele tem o revés E ele acaba ganhando Por exemplo Com o pai Do Canin Dragão Do Canin Shang-Fung Kung Fu Que deixa ele com medo Que usa aquele foguinho Aí ele fica com medo É uma arte ninja Lá Que ele fica com medo Mas no mesmo episódio Ele consegue reverter Ele consegue reverter Mas nesse aí O episódio Termina ele perdendo Termina ele perdendo Então marca demais Isso Demais Demais Eu gosto Da definição Que o Nathanael Tem pra esse personagem O Shang-Kung Fu Júnior Como é que é Nathanael? Deixa só Colocar aqui Deixa só Colocar com nós Aqui agora O Yuri Que tá chegando Aí Grande Opa Fala aí Galera E aí Boa noite Tranquilo Foi mal atraso Opa Chegou bem na hora A gente tá falando Do personagem Que tu mais gosta O Canin Dragão Canin Dragão Cachaceiro É o rótulo É o rótulo do cara Pô Eu me amarrava pra caramba Do Canin Dragão Que ele ficava muito louco Ele ficava meio Jack Chan Assim Isso me marcou demais Eu tava até conversando Com o Bonnie Recentemente Que eu não tenho Muitas lembranças Fortes Da série inteira Do Jirai Eu lembro muito Do início e do final E o primeiro episódio Foi um que me marcou muito Eu lembro bastante Das coisas que acontecem dele Continua o papo aí Boa Vou pegar o bode Boa Boa Nathanael né Tenta palavra Opa A definição que ele tem Do Sha Kung Fu Júlio Ele é um bosta pra mim Eu gosto Essa aí Agora Pra mim ele é igual A comem É um bosta Mas vamos lá Cara Primeira coisa Eu acho o visual Do Canin Dragão Não só dele Mas de Praticamente Todos Do Império De ser Daquela simplicidade De não ter armaduras Tão exuberantes Porque Foi feito com Metalder né Mas acabou Gastando demais Com Metalder E quando lançaram O Jirai Resolveram dar uma Maneirada aí Na grana E tudo Pra ter um visual Melhor Mais simples Mas mesmo assim Meu amigo Eu acho que pra mim O visual de todos os dias Ali funciona muito Menos do homem Mício Que é tão bosta Quanto Mas vamos lá O Canin Dragão Tem aquelas técnicas Aquela técnica De ele jogar A sombra A imagem dele Também De De atacar O Jirai Também Uma técnica Pra mim Excelente A questão dele Conjurar O dragão chinês Cara Então Quando eu era moleque O meu esprevo Tudo queria ser O Canin Dragão Aí eu falava Cara Não bebo Porra Não vou Ser essa merda Eu quero ser o Jirai Ah mas o Jirai apanha Cara O Jirai apanhou Já tava mais do que previsto Que ele ia apanhar Não nesse episódio Mas no episódio anterior A emboscada Lembra quando ele vai Ele vai De fresco O Barão Uou Ele fala Eu já não sou o mesmo Garoto de sempre Eu tenho enfrentado Muitas batalhas E o Barão Uou Vira e fala pra ele Você nunca será Um ninja De verdade Só enfrentando batalhas Cara Então o Jirai Sempre tá evoluindo Eu gosto de falar Que o Jirai É um personagem Que sempre tá evoluindo Desde o primeiro episódio Até o último Tanto é que a série Começa E termina Do mesmo jeito É o Jirai Treinando Porque nunca vai Vai ter Ele nunca vai chegar No ápice dele Ele sempre vai tá Vai tá evoluindo Pra se tornar O melhor ninja do mundo É claro Então nesse episódio aí Ele chega lá Todo Todo É Se achando Ele é o caralho Ele Leva um pau Mais do que merecido Cara Nunca viu Jirai Apanhar tanto Acho que o Jibão Olhou pra ele Digo Ah cara Gostei de apanhar Tô apanhando Vou apanhar também Na próxima série Então vamos lá E lembrando O Canindragon Cara Ele Como a gente falou A gente se identifica Com ele Por ser engraçado E tudo Mas no fundo A gente vai analisar É um personagem Muito pesado O Spike Ele fala Ele é um assassino Da máfia chinesa Um assassino Chefe da máfia Dá a entender Totalmente Que ele Que vem Pro Japão Cuidar A parte do tráfico De drogas Que tá chegando No Japão Se a gente for analisar É um personagem legal Que a gente gosta Mas ele é um personagem Pesado Mas pode perceber Desculpa te cortar Eguache Mas pode perceber Que as pessoas Se identificam muito Com o dragão Porque ele é engraçado Porque todo mundo É cachaceiro A primeira cena Que você vê Você vê dele É ele no chão Lá Bêbado Depois ele começa A brincar com os giraias Eu vou tomar uma cachaça Aí garotão E tudo mais Você só começa A ter mais respeito Pelo dragão Quando ele dá um pau No Spike E na outra De brancos Depois espanca o giraias É que você percebe Oi, quem tá falando? Aqui quem tá falando é Gabriel É que tem muita gente aqui Ah, eu estou espalha Vai Eu só vou fazer um complemento Durante a luta Do Canin Dragão Contra o giraias Quando o giraias Ainda tá com roupa De obra Ele dá uma bundada No giraias É? Tu acha engraçado, bicho Depois Depois que ele entra Aí o giraias Vai dar um soco Ele abaixa E dá uma bundada nele É sensacional isso, cara E pode ver Que nesse episódio Nesse episódio Eu acho Eu não tenho certeza Mas eu acho Que o giraias Sequer consegue Dar uma porradinha nele Não, não acerta Acho que ele só consegue No outro episódio É Muito bom Agora Vamos pro outro episódio? Outro episódio Não, deixa eu dar uma Senão a gente não Só pra encerrar O Canin Dragão aqui Só pra encerrar O Canin Dragão aqui Vocês notaram Que todas as nossas lembranças Do Canin Dragão São da primeira parte Do episódio? É Que barcou mesmo Se pegar No primeiro episódio É porque é o melhor Depois ele vê que se perde É São duas partes São duas partes do episódio E eles são Eles contrastam muito Um com o outro Parece Que é outro personagem O Canin Dragão É Eu achei sempre Sempre estranho isso aí Não tem mais a musiquinha Do Kung Fu Ele não faz mais nada De bêbado É É estranho É Dá muito contraste De uma parte pra outra E o fato que piora isso É que Na segunda aparição Do Canin Dragão Trocaram o dublador dele O primeiro dublador Gostava que só Trocaram os dois dubladores Como é que o pessoal Em anime fala Deram uma nerfada No Canin Dragão Pra favorecer o Jiraiya Deram uma nerfada nele É Parece outro personagem É Além de O Jiraiya O Jiraiya Ele só parece Mais resistente Com os reforços De armadura Mas não mais habilidoso E aí de repente O Jiraiya Eu penso assim O segundo episódio É É mais focado Na construção Da armadura O segundo episódio É praticamente Se você for olhar Da metade do episódio É Até o final É só ali Doutor Smith Aí o O Tetsuzan Construindo a armadura O Tetsuzan Mostra lá Ele pega aquela pedra O meteorito Que é o meteorito Do polo norte Lá Tipo Adamantio É o aerolito É E aí o foco É mais Na construção Da armadura A expectativa Fica toda ali Na construção Da armadura É Na verdade A moral do episódio É mostrar que o Jiraiya É foda Sem armadura Na verdade Essa é a ideia Na segunda parte Mostrar que o Jiraiya Era o Jiraiya Mesmo sem armadura E ele vence o Canin Dragão O Canin Shang-Fu Quando a armadura Está sendo feita Ele vence os dois Sem armadura Civil né Já derrubou Civil Domina os dois Sem armadura Tem aquela cena lá Que o Canin Shang-Fu Ele pega uma massa De pizza Lembra Ele pega uma massa De pizza Joga pra cima A fatia Vira um monte de cor Aquela gordinha Aquela gordinha Que cuidava dos animais Fez a mesma técnica E jogou lá No Juni Mafia É Curizada Eu vou passar O último trechinho Do Canin Dragão Pra galera Poder ver em casa E a gente já passa Porque tem vários episódios aqui Deixa eu passar aqui Pra galera ver O desfecho De Canin Dragão E Canin Shang-Fu Júnior Maurício Guache Vamos lá Moda, né? Bacana, bacana Cara, é muito bom Como eu sinto falta de efeito prático, pelo amor de Deus É verdade Nem me fala Uma bela, uma porcaria Cara, que diferença Só pra encerrar mesmo aqui Esse episódio do Dragão aí Pra dar uma luz pro Natanael ali Esse episódio aí do Cães Dragão A primeira parte Era o momento em que chegava Na TV e voltava pro começo Ah, sim Então por isso que a dublagem mudou Quando retomaram a dublagem Como não tinha aquele cuidado de De fazer as vozes, né Foi como fizeram Porque tava ali, foi calado e já era Boa, boa Vamos passar pra nós Boni, Boni, Boni Oi Boni, só comentando aqui antes de passar pro episódio Vocês já perceberam que o Dr. Smith parece um New York City de óculos Pode passar, vai O grande Dr. Smith Vamos passar pro próximo aqui Que também é muito bom Novamente a gente tem um episódio duplo aqui Eu vou vencer Torra, não se precipite Não pense em vencer Muito bom E, gurizada Escolha do Alexandre Nagado também Esses dois episódios Que a galera gosta demais Quais são os episódios, Maurício? A Estrela das Trevas E a Vigrança de Agnes Boa, Mauricião Dois bons episódios, né, galera? Que marcou muito o Satã Ashura, né? Sim, o visual Lembrando uma armadura tradicional de samurai É muito legal Sim Nem é um visual original Projetado por eles É uma armadura mesmo Tradicional Eu gostei dessa praticidade E não tiveram que botar nenhum tipo de adereço Pra mostrar que é uma série top-sat Pegaram Eu acho, né? Que é uma armadura normal, né? Da época Ficou bem legal O que é muito melhor nesse episódio É o girar andando de jet ski Ah, bom Eu ia dizer isso aí, cara A gente sai dele No costume do começo da série E vai pra Ramanaco ali É muito bom É muito bom Ah, e tem a aparição da personagem Agnes, né? Que acabou sendo Não muito aproveitada na série Apareceu só em três episódios É, apareceu pouco Mas era uma personagem bem legal Gostava também Ela era mais legal que a Reinhardt A Reinhardt é bonita Mas ela não tinha muito carisma Talvez por culpa da atriz A atriz era bem dura, né? É, é A gente tá pagada É, ela era bonita É horrível É verdade O visual da Reinhardt é horrível É muito ruim É horrível Muito ruim Mas a Agnes é uma personagem com mais carisma Até podia ter aparecido mais Parecia uma versão feminina Do Spiker É Não deixa de ver, né? Por causa do tipo de uniforme, né? Que a vestimenta E eu acho que também Que não sei se o Yuri concorda Já dá aquela quebrada aí, Yuri A gente é acostumado Já com o começo da série Sempre ambientado no mesmo local, né? E a gente vai lá pra Ramanaco, cara Conhecer um pouco do Japão É, dá essa variável É sempre bom, né? Porque os tokusatsus Ficam sempre naquele Nos mesmos cenários, né? Basicamente quase toda série é assim, né? Mas lá ficava muito manjado sempre Pedreira da Torreia Essas coisas clássicas A pedreira da Torreia Ou em todo lugar Tem uma pedreira Olha só que interessante Olha só que interessante Os dois episódios que a gente falou Vai De todos os episódios que a gente falou Os dois retratam Culturas bem enraizadas Uma é Kung Fu Outra é Samurai Então assim Você vê como isso marca Quando entra Se aprofunda mais Em elementos culturais Porque a gente tá ali Numa obra de ninja Aí aparece um ninja Do Império Ninja Beleza Só que aí aparece Um lutador de Kung Fu E agora a gente tá falando De um Samurai Então assim É porque também acaba Saindo daquela mesmice A gente sai da mesmice E entra E também é bem profundo O cara nadando Atrás da armadura de Samurai Toda aquela história Do passado Do Samurai Que também carrega Muita sabedoria Muita cultura Então marca bem também Essa questão É Eu tenho Um lance interessante também Quando ele consegue Ele e Agnes Conseguem vencer O Satã É quando tem aquele estado De Concentração Não se concentrar Na batalha É tipo No sítio superior É Desarmar o espírito Acho que foi isso Que eu estou usando Eu entender Desarma o espírito É Então é Acabou sendo surpreendente Eu lembro quando eu assistia Eu assistia Eu já era adulto Então acabei tendo Uma visão um pouco diferente Mas realmente Me surpreendeu bastante Porque não foi um Super golpe especial Que costuma acontecer Em alimento Com o sátio Aprende uma nova técnica Não Ele faz o contrário Ele Se volta pra dentro Atinge um estado De concentração espiritual Pra Não ter raiva Não se concentrar Na raiva Na batalha Em destruir Mas ele se Se coloca acima Por exemplo É porque A armadura A armadura Se abastecia Do espírito da luta Exatamente Sim E era movida Pelo ódio Do 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 adversário Do adversário Então ele meio que se isola Disso aí Aí a armadura Perde o poder ofensivo Perde a aura Perde a aura E fica só Um cara de armadura É Ou como se diz Não entra na pilha Do inimigo É E o legal E o legal O Alexandre Pessoal Que o O cara que veste Armadura Era um ninja Fajuto Ninja fraco Era um ninguém Era um cara Ressentido Era um Era só um hospedeiro Ali O poder Era armadura O engraçado É o seguinte Eu observo muito isso No Tokusatsu Que os episódios Sempre quando Quebrava O mesmo Eram os que Se destacavam Se a gente Vê no Jiraya O grande diferencial Eu vejo muito assim De obras de Tokusatsu Era muito Acompanhar a evolução De uma descoberta nova Do protagonista Principalmente em relação A um novo traje A um novo golpe E um vilão diferente Então quando aparecia Por exemplo Apareceu lá o Magarin Que tinha a moto Storm Foi um puta episódio O do Storm Episódio bom Episódio diferente Já ia mencionar É um episódio diferente Porque aparecia Um cara de moto E os outros Que morreu Aí outros ninjas Morreram Aí usaram Todos os ninjas Para fazer ele Tinha um episódio Lá do Velho Oeste Do que tinha Como é que era o nome Wild 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 Vai ter episódio também Tirando a parte do touro Que eu achei péssimo Mas também É um episódio É um episódio Que dá uma quebrada Então os episódios Que quebram um pouco Do mesmo Eles tem uma tendência A ser um destaque Por exemplo Vou dar um exemplo De Jaspion Quando tinha Um vilão Que confrontava Com o Jaspion A altura Não era só Um monstrengo Para mim Era o melhor Os melhores episódios Para mim De Jaspion É quando o Jaspion Enfrentava com alguém Na espada ali Não era só um monstro E aí Vencia com o Dairen Então eu vejo muito isso Na grande maioria Dos Tokusatsu Maneiro O Kamen Rider Também tinha Bastante disso O Black Tinha Bastante Aí no RX Eles vieram Chutando balde Com isso É arma nova É armadura nova É Shadow Moon Vixe É um carro feio Muita venda de brinquedo Muita venda de brinquedo É verdade Natalel Finaliza Oi Não Eu quero Eu quero falar Eu quero falar Uma Uma curiosidade Que o Dokusai Ele diz Para o Satã E hoje Agora você vai se chamar Manin Kurokiba Que significa Me corrija se eu estiver errado Manin Kurokiba É mais ou menos Ninja Maligno Garra Negra Uma coisa assim O bacana É que os Asseclas do Dokusai Tinham Esse nome No original Claro Esse nome Kiba No final Tinha Beny Kiba E o Hetsukiba Que virou Hetsuga É Então Então Quando o Dokusai Chama O O O Yuji Para fazer parte Dos reticeiros Ele ia botar O nome dele Com esse sobrenome De Kiba Então Um folgado Queria batizar o cara Lá E ele não aceita Não aceita Deixa eu liberar Nosso querido Vender Xavier Mandou um cincão Para nós Obrigado Red News Vender Xavier Falando que um episódio Marcante para ele É o roubo Cinco É o tempo Cinco Tá Uma cena extremamente Bem dirigida E o Takumi Hashimoto Ele mostrou que é um baita ator É Menino ele cai chorando Você não fica Rindo dele Parece um bobo Tá chorando feito um bobo Não E tá Muito sentido Então é Esse episódio eu achei muito bom Ele chora de verdade Ele chora de verdade Sim Tem dois momentos Que o Assistindo Você se sente mal Pelo Manabu Outro episódio Do Amanego Que a gente vai comentar Mais pra frente Quando o velhinho morre E você fica mal A gente vai falar sobre isso Hoje Ah meu pão A gente Quem tá assistindo Se sente mal Pelo Manabu Porque o ator Ele passou todo Um baita ator Isso aí Eu tive Eu tive o prazer negado De subir no palco Do Anime Friends Uns três anos atrás Um dia que o Manabu Tava lá É Mas tava o Takumi Hashimoto E o Takumi Tetsui O Manabu e o Jiraya E aí eu fui fazer Uma pergunta E aí eu até falei Até foi o Anderson Do Quantos abraços Do Do mais geek Que falou pra mim Bom tem que ser um negócio Meio rápido Então tá Então vamos fazer uma brincadeira Vamos fazer uma pergunta Aí falei pra ele Cara Normalmente as crianças Do Tokusatsu São chatas Pra caralho Falei 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 Tão palavrão Mas cara Você tem que nos ajudar É Não falei assim Geralmente as crianças Do Tokusatsu São chatas Mas o Manabu O Manabu É foda Pra caralho Gritei cara E todo mundo A plateia subiu É isso aí A galera que tá assistindo A entrevista ali Aí o cara Que tava traduzindo lá O cara que tava traduzindo Passando pro japonês É o tradutor Eu não sei Qual foi as palavras Que ele usou Mas o Manabu Falei assim Ele falou O Manabu É um amor É Mas eu tive o prazer De beijar O Takumi É Seja um beijo Neve Vai começar A viadagem Vamos lá Vamos Vamos passar Então Para o nosso próximo episódio Também um episódio Que eu gosto muito Uma escolha Do nosso querido Nathanael Acho que todos nós Gostamos desse episódio Vou passar aqui O Yuri Eu tenho certeza Que gosta Vamos lá Quem é você? Sou Jiraiya Jiraiya? Torra Você é mesmo forte Sem essa tal Armadura olímpica? É claro que sou Puxa Isso é interessante Eu vou vencer você E levar de volta O que me pertence Yashiro Venha Espada olímpica Espere Torra Você me venceu Kenjioba Jiraiya O inimigo De Torra Cara Nessa época A gente nem sabia Que era o Kenjioba A primeira vez Que a gente viu O Kenjioba Foi aí Exatamente Interessante Que assim O O Takumi Tsutsu Ele não é Nunca foi Não é um Grande ator Mas ele conseguiu Contracenar Um episódio Que era tudo Para o Kenjioba Roubar totalmente A cena Ele rouba a cena Mas depois ele consegue Equiparar Esse que é interessante Ele consegue ter a presença Para que fique convincente No final Quando ele Nossa Imagina que todo moleque Tinha vibrado Quando ele invocou O poder da espada olímpica Estando Sem armadura olímpica Isso foi muito legal Então são Assim Um episódio Sem Um vilão Propriamente Sem um Um Super vilão Que apoiou Totalmente No trabalho Dos atores Mais um Daqueles Que quebra a estrutura Que dá uma mudada E sempre se sobressai Sim E ficou empolgante Eu sempre Eu sempre faço Uma associação Desse episódio Com o Cybercop Com o Pylon Que é o Junit Haruta Que é chamado O Yajiro É chamado Pelo Teto Susan A ideia é mesmo É a ideia é mesmo Para acordar O Maurício Um leão Adorrecido E aí eles Recordem o pessoal Da guarda A antiga geração Mas eu Eu lembro que naquela época Eu nem sabia Eu lembrava de ver O Ken Dioba Em revistas Em coisas assim Referentes ao Gavan Depois que eu vinha Saber que ele era Uma pedra fundamental Dos Metal Heroes O Gavan só funcionou Por causa do trabalho dele E vocês Vocês também ficaram Com aquele sentimento Que poderia ter parecido Mais o Yajiro Com uma armadura Mais pra frente Ele ia roubar a série Pra ele Só isso Cara Eu juro Eu juro Não tem mais Pro Torra não Eu juro pra vocês Que eu tenho esse sentimento Desde que eu vi Esse episódio Tipo assim Cara Que legal Esse cara Tinha que Parecer mais Sabe Ter uma série Sem saber Que era o Ken Dioba Porque o cara ali Em cena Ele é muito superior Ao Takumi Falando da parte De ator De criança A gente já nota E é um cara carismático É um personagem carismático Aquele cara Que vem do interior Vem dar uma lição No cara lá Que não tem armadura E mostra que é tão bom Quanto o Jiraiya É um forasteiro Praticamente Só pra complementar Não perder esse mote Esse episódio O Takumi Hashimoto O Manabu Lá no evento Ele falou Que quando foi gravar Que ele viu entrar O Ken Dioba Ele ficou Empolgadíssimo É o Gaban É o Gaban Que tá aqui Ele era criança E viu o ator Ele contando a história Que quando viu O Ken Dioba Entrar Pra ele foi mágico Imagina né O Gaban O Gaban O Gaban Que tá aqui Então é Tipo a gente vendo ele Na Comic Con É Uma curiosidade bacana E ele contando Que ficou impressionadíssimo Quando entrou no set O Ken Dioba Olha gente Na minha opinião Esse é o melhor episódio Da série Pra mim Tá Eu aqui Nathanael falando O melhor episódio Da série É esse aí Porque Além desses fatores Que vocês já comentaram Particularmente Eu sempre gostei Nas séries De super heróis Quando o enredo Não é Em cima Do vilão principal Por exemplo Quando eu assisti O He-Man Eu gostava muito mais Dos episódios Em que o esqueleto Não aparecia Eu acho que em Tokusatsu Eu acho Posso estar enganado Mas eu acho Que os Tokusatsu Que passaram aqui no Brasil O Jiraya Foi o único Que teve alguns episódios Em que o Dokusai Não aparecia Não sei se em outros Tokusatsu Posso estar enganado Mas eu creio que não Mas principalmente Porque Tem o Dokusai Tem o Dokusai Tem aquele As sete somas Lá do Saini Gilmar Também O Dokusai Não aparece Satsumas Satsumas não tem ele Quem sou eu Não tem ele Pois é Aí o que acontece Gente Nesse episódio Mostra a verdadeira evolução Do Jiraya Ele não lutou Se gabando De forma nenhuma Ele estava Punto da vida Com o cara Porque mostrou ele Atrapalhando O Torra No trabalho dele Também já mostra Que ele é um cara Simples Que precisa trabalhar Eu acho que é o único Que trabalha ali Naquela casa Acho que tudo é parasita Aí mostra Que ele Ah vamos Estar muito As pobres Isso E também É um único episódio Em que o Torra Não veste a armadura Então É o que prova Maior Nesse episódio O lado humano Do personagem Cara Isso é uma coisa Que eu oprimo demais E quando ele dá O golpe final E o Torra Se lembra Da família Ele se lembra Da família Ele podia estar Em Velón Os Furiosos Que ele toma a espada E consegue vencer O Kenjioba No final Estando com A armadura olímpica Então meu amigo Pra mim É o melhor episódio De todos Não te merecendo Os outros Esse episódio Já começa épico Quando o Torra Vai fazer a entrega Do macarrão lá E ele é atacado Por uma shuriken E aí ele olha Shuriken De novo atacando Desse jeito Vem o flashback De todos os caras Que ele enfrentou Que atacaram ele Com o shuriken Que legal né Que legal Até os caras Tipo o Stormy Mostram a shuriken Do Stormy É do Ben Lagarto É muito legal Eles tinham essa preocupação De personalizar Cada shuriken E a musiquinha tocando É Yami no Kaidin Tá demais É bacana Que o enredo Se justifica No episódio Mostra alguns trechos Do treinamento Quando o Torra percebe Ele se lembra Do treinamento Que ele teve anteriormente Ele pensa Cara Que treinamento Estou tendo que fazer Para vencer esse cara Aí ele faz aquele treinamento Básico da floresta Lá Tapando os ouvidos E a visão É Teve que se reinventar Também É outra né Outra história Que ele se reinventou Como guerreiro Ali né Vamos passar aqui meninos Para o nosso Próximo vídeo Eu sei que a live É boa mesmo né Tem com 150 pessoas Ao vivo Essa live É para 10 horas De duração aí né Mas a streamer De me enforca depois Tem mais gente Que pessoas Vamos ver aqui Aqui Quem é que escolheu Esse episódio Vamos ver Alguma notícia boa O que andou fazendo Deixe-me ver A sua espada olímpica O que? Você está desconfiado De mim Jiraya Já nem passa Pela minha cabeça Tomá-la de você Ela é linda Espada olímpica Você tem a sua espada olímpica Ela é uma espada Digna de você Esta espada Nobutora É uma espada Digna de mim Por isso me dê ela Não posso Não quero lutar com você Pense mais uma vez nisso Eu também não desejo Lutar com você Jiraya Por favor Jiraya Me deixe fugir Eu jamais vou aparecer Na sua frente Eu prometo Infiltrado na clã Esse fui eu que escolhi Eu 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 Sozinho 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 Cara eu acho Fantástico o Beni Lagarto Esse episódio Para mim Um dos meus episódios Prediletos Essa cena final Onde o Beni Lagarto Ele Praticamente se humilha Por favor Torra Deixa eu ir embora E o Jiraya Que não podia Compactuar Seria um roubo A Nobutora Não era dele Seria um roubo O Jiraya Mesmo sendo muito amigo Do Beni Lagarto Não posso deixar tu ir Por mais que meu coração Queira viver em paz Com essa espada Finalmente Tu encontrou a espada Da tua vida Ele fala Você tem A espada olímpica Essa espada Que é digna de mim A Nobutora E o Jiraya Cara certinho Não cara Não posso compactuar Com isso Cara esse episódio Para mim É muito mais Do que a ação A parte sentimental Para mim Desde criança Me emociona Com esse episódio Esse é o episódio Que o Beni Lagarto Joga um monte de espada Para cima E corta Com a Não Esse Acho que é o Acho que é esse Ele mesmo Não Maurício Ou esse É o Esse é o Esse é o Esse é o Esse ele pede Para o Jiraya Cortar Quer ver o Jiraya Cortar É isso aí São dois episódios Que ele aparece São três Depois ele aparece Ele encontra lá A espada satã Lá do De All Star Tá Ele é possuído Pela espada É As histórias dele É sempre Com uma coisa De espada Ali né Mas cara É muito bom Cara Eu sou apaixonado Por esse episódio Aí cara É E o Legal que esse episódio Ele coloca O O Jiraya Não só Com Mostrando os valores Que ele tem Mas Respeito às leis Respeito a É Não é só fazer O que tem Vontade Ou Realizar um sonho Custe o que custar Ele pesa Isso aí O que ele acha certo O que ele acha errado O que seria o ideal Então são muitas coisas Que são colocadas Num episódio curto São vinte e poucos minutos E é legal Que ele consegue Passar isso aí Aquele momento Que ele se confronta Ou que ele pede Para o Torra Para que deixe ele fugir Então é bacana É bacana O tipo de episódio Que você Quando vai ver de novo Quando você vai lembrar E vai conversar Sobre ele Olha Tem muita coisa Envolvida lá Não é Apenas o bem Contra o mal O cara malvado Que quer destruir Alguém Ou destruir o mundo Enfim E tem aquilo Alexandre Por mais que Novamente O Benin Lagarto Trai O sentimento De amizade Com o Torra O Torra volta A perdoar ele Ele até fala assim Amigo de lá Você realmente Me chama de amigo Me acha um amigo E é a segunda vez Que o Benin Lagarto Pisa na bola Com o Torra É aquilo Que o Kleber diz Que o Benin Lagarto Está na série Só para atrapalhar O Torra E fazer bosta Cara Mas Eu gosto muito Do Benin Lagarto Por esse lance De ele ser um colecionador De espada Porque eu também tenho Essa paixão Pela katana Eu gosto muito De armas brancas Então O Benin Lagarto O visual dele Também com uma simplicidade Tremenda Eu gosto muito Parece um monge Mas cara Dá pena do Benin Lagarto Porque ele Que diz Ele é um ninja solitário Ele só vive Ele só vive Para a coleção dele Que ele viaja o mundo Só isso Então ele diz Torra deixa Eu nunca mais Vou aparecer na sua frente Me deixa viver O pouco da vida Que me resta Ao lado Dessa espada Cara É meio pesado Esse comentário Do mundo Cara Essa parte Essa parte que vive Pela coleção É Não queria comentar Nisso Ainda bem que você falou Só para te Eu acho Olha Para te Ele estava Ele estava se contendo É claro Não lutou seriamente Quem sabe Poderia ter vencido O Benin Lagarto Mas ele só venceu Por causa que o Benin Lagarto Se distraiu com o Tokusai Com a flecha Isso E eu acho legal Cara Pela que não usaram mais No primeiro episódio Que aparece o Benin Lagarto Ele se transforma Tem aquela magia Que se transforma Num lagarto Que lagarto matidão Depois que a gente viu Em outras séries Pela que ele não usa Mais aquilo E mesmo assim Não usando Mesmo assim Não usando esse poder Dá a entender Tokusai fala Olha Não se metam muito Com o Benin Lagarto Dá a entender Que ele é poderoso O próprio Tokusai Entrega a espada Para ele Eu digo Toma aí E deixa a gente embora O Tokusai teve medo Do Benin Lagarto É Eu entendi Como se fosse uma estratégia Ali né Deixa o Benin Lagarto Levar Porque o Benin Lagarto Dá vida Por causa de uma espada Então nossa Como o Benin Lagarto É perigoso né Deixa ele levar Vamos avisar Os Togakuri Que a espada está lá E vamos deixar Que ele se enfrente Com o Jirai Acho que mais ou menos Isso que eu entendi Essa é a ideia Sim Mas no primeiro episódio Que aparece também Acontece isso Acho que a Liga da Justiça Chamou ele Fecha esse outro Deixa eu fechar um Yuri aqui Deixa eu fechar um Yuri aqui Removendo Aí Meninos Querem falar mais uma coisa Sobre o Benin Lagarto Sobre o episódio Ou passamos para o outro Acho que pode passar Passamos né Deixa eu colocar aqui Mandar um feliz aniversário Para o nosso querido Ed Carlos Editor da JBC Que estava de aniversário Ontem Nosso fantástico Jaspion Parabéns Fantástico Dylon Grande Ed Carlos Vamos lá Mostrado para o nosso próximo Aqui Da sequência Aqui nos nossos vídeos Ah Esse vai ter Marmanjão aí chorando Esse episódio Vai ter Marmanjão Chorando Vai ter Marmanjão Chorando O que houve com você Se sua mente estiver confusa Você pode ser derrotada Acho que vou desistir Dia festa da Mia Não tenho roupa para ir Não tenho grana Para comprar presente Não tenho nada E o que eu devo fazer Nessas horas Hein maninho Por que será Kei Esse presente é do seu aniversário Divirta-se Arte ninja é um saber profundo Não serei assim tão facilmente vencido por vocês Os jovens Poco só Espere Volte Não vá atrás Não se arrisque assim O que será de nós Se alguma coisa acontecer a você Kei Bate Bate coraçãozinho Só um comentário Como o barulho é sensacional Para fazer vilão É Olha o barulho Maurício Maurício A senhora mesmo Mesmo Mas olha lá por cima Esse suor aí nos olhos Caramba Esse episódio É outro daqueles focados em personagem Eu gostava muito desse episódio Você chegava Até a torcer Para que o Gerai e a Mirra ficassem Porque eles não são irmãos de verdade E todos eles sabem que o Torreira filho de criação Mas o trabalho Novamente O trabalho de direção E o trabalho da atriz Foi sensacional Quando ela fica com o olho marejado É um bairro a trabalho Ela é muito boa A gente lembra muito das cenas de luta Dos ensinamentos Mas o trabalho Assim como a gente falou Do trabalho do Do Takumi Hashimoto Do Manabu Nas cenas Que ele tinha que mostrar emoção A menina também fez Um baita trabalho Isso aí é um episódio Totalmente focado No trabalho dos atores E é bem legal Porque era bem divertido Inclusive ela Ela canta a música Da tema da personagem Sim Sim Como é que é aquela Aquela Emi-Ra Não é? Keito Emi-Ra Keito Emi-Ra Cara aí Aqui no chat Que tá todo mundo falando Que é um dos melhores episódios Isso aí cara Até a Fernanda Guimarães Aqui ó É isso aí Isso que eu ia comentar Que é o preferido Do Tsuchu Que é um dos episódios Ela tinha 16 anos Eu compreendo É um trabalho sensacional E aqui cara O Sain Que tá falando aqui Imagina esse episódio No Miserê Que era o Brasil Nos anos 80 Que aquela confusão Que a gente tinha De economia e tudo Todo mundo apertado De grana A gente vê no Jirai Pegando 4, 5 empregos Cara Pra poder comprar o vestido E dar para uma dele É um episódio muito familiar Sim Ele mostrava bem o lado humano Em outras séries A gente via O personagem Ninguém se preocupa com dinheiro O Jasson vem pra terra Depende de estar dirigindo Um carrão E do nada E ninguém questiona isso E o Jirai Suava Pra botar gasolina Naquele carrão ninja E tem até aqui Só um parênteses Aquele episódio Que ele faz uma academia De aeróbica ninja Ninja aeróbica Ninja aeróbica É isso aí Vamos lá meninas Vamos lá meninas 1, 2, 3 Concentrando todo o fanservice Da série nesse episódio Muito bom Quem escolheu esse episódio Foi o Maurício Guargin Então Maurício Palavra contigo aí Alguém quer falar aí Talvez eu fique meio extenso Não, pode falar Vai tudo É tudo pra encerrar Vai Então O que nós temos Nesse episódio Até então Nós tínhamos a Emi Ra Como a guria chata Esse aí é A dimensão A dimensão da amizade A dimensão da amizade O que nós tínhamos Até então Da Emi Ra Era aquela guria Que incomodava O Torra Era a mandona da casa Meio que egoísta Embora já tivesse Demonstrado alguns Lapsos De amor De fraternidade Pelo Torra Ali que se define realmente Né Temos ali Ela como uma Típica adolescente Que apesar de ser uma ninja Ela tem aqueles sonhos De menina De adolescente Que é ir na festa As amizades Típica idade Então isso aí mostrou bastante Ali né E Cara É muito louco isso aí Cara Se tu pegar Depois que tu fica mais velho Que tu vai assistindo A música dela A tradução Fala justamente isso aí Essa dualidade dela Ser ninja Ser guerreira E ser um adolescente Querer ter Os anseios De uma menina normal Que é festa Namorar Ter a vida dela E tem o fato também Que ela não tem Ela não tem A figura materna Dentro de casa Não é Maurício Então tipo assim Ela se espelha muito No Tepsuzã E no Torre O que ali é Puxa pra outro episódio Quando aparece aquela ninja Uma ninja idosa Que é muito parecida Com a mãe dele Ah sim Sim Eu já comentei Sobre esse episódio Já coloquei Entre os mais Impressionantes Que eu acho Numa live anterior Que a gente fez Senti que Não deram espaço Pra Kay Nesse episódio O Marabu chora A perda da mãe Mas não mostra muito O sentimento da Kay Eu acho que ele deu Um errinho Na hora de Fazer ali Ela perdeu A mãe dela Ela era menininha Eu acho que Faltou assim Podia trabalhar mais A Kay Que é uma personagem Ela começa chatinha Mas ela mostra Todo o amor Pelo Torra também Então seguindo Ali o episódio Temos ali O Torra Que fica Tocado Quando vê Que ela não tem A roupa pra ir E vai ver Na vitrine Que ela viu Que é isso aqui Mas é caro pra caramba Vou ter que dar duro Então mostra ali Mais ou menos Que passaram-se alguns dias De ele trabalhando duro Que tinha uma data No calendário Marcando quando seria a festa Então ele passou Todo aquele tempo Na correria Chegou o dia lá Ela foi abrir o roupeiro Já sem esperança Tá lá o vestido dela Então cara Essa cena aí É fácil Um parênteses Uma coisa que é da cultura japonesa É o trabalho temporário Tudo quanto é colegial Japonês Sabe De inverno Época de férias Assim que ele vai fazer Um bico De entrega Ou numa loja Pra conseguir aquele Dinheirinho extra Então é uma coisa Da cultura do japonês Muito louco Os jovens Antes de fazer um bico Quer comprar alguma coisa Especial Vai fazer um bico extra E é o que o Torra fez Então foi bem legal Que ele se colocou No lugar Exatamente Não é uma coisa Que é É colocado na série Exatamente O nosso grande coração Sim Sim Ele é um personagem focado Ele é quase um sacerdote Eu vou ser o maior ninja Vou proteger A inscrição Vou passar adiante A arte Togakuri e tal Mas ele também é um cara Que valoriza a família dele Então ele colocou Naquele momento Ele não era o ninja Não era o protetor de paco Ele era o irmão da Kay Era o irmão Foi bem bacana Em Jiraiya E fez Dos tokusatsu Dessa leva O Jiraiya era o que tinha A maior densidade Envolvendo Contexto familiar Sim Que você tinha ali Você tinha o Susan Com a figura paterna Você tinha o Jiraiya Que era o irmão O escolhido Você tinha a Kay Você tinha o Manabu E assim É uma relação Muito de irmão Entre eles E muito peso dramático Envolvendo o próprio Manabu Com relação ao Torra O Torra com a Kay Realmente Jiraiya Aborda muito Esse conceito familiar E aproxima bastante A gente Acho que só o Black Fazia algo parecido Também Eu lembro que Black Tinha uns episódios Que pegava muito Com isso E no RX Ainda mais Quando ele se mudou Para a casa de uma família Sim Família Sahara Família Sahara Fica legal A gente já tinha pegado O Jaspion Achava aquela família Chata do RX E o Flashman Os três Não é trabalhado muito Esse esquema familiar Como o Jiraiya Então o Jiraiya Foi o primeiro sério Tocustados Que a gente pegou Naquela época de 80 Com isso Esse peso familiar Que aproxima muito A criança E foi feito Com muita naturalidade Não ficou uma coisa fake Não ficou forçado Tem os momentos De leveza Tem os momentos De união E é incrível Como funcionou Com a série de aventura Muita gente já me pergunta Acho que alguém Nos comentários Perguntou se É verdade que a série Não foi bem no Japão Não, a série foi muito Eu não tenho número de cabeça Eu cheguei até a fazer matéria Sobre os números de audiência Mas a audiência do Jiraiya Foi boa A série seguinte Ia ser também sobre ninjas Iam trabalhar um universo Expandir o universo dos ninjas Só que aí teve todo o sucesso Do... 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 Barreu com uma febre Não, não A gente tem que fazer um Robocop nosso Tem que fazer E aí redirecionaram Mas era pro universo do Jiraiya ter sido expandido Na série de aventura Continuada Porque a série foi melhor Já tinha até o registro já, né? Policial Decker Isso aí Era alguma coisa Agora eu não vou lembrar Mas a Toei ia trabalhar sim O universo ninja Seria tipo um ninja ciborgue Ninja ciborgue de Decker Seria tipo um Storming Algo tipo Storming ali Coisa que é usado na Gabi Depois foi usado no Bruce Watch Aquele visual Tá, tá Tem... 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 Tem mais a ver, sim É Mas sim Respondendo a uma pessoa que perguntou Até a pergunta ficou lá pra trás Foi sucesso no Japão, sim Boa Boa Teve audiência Teve repercussão Só pra concluir, então, ali A minha colocação ali, né Temos ali, então Quando ela abre o guarda-roupa Tá ali o vestido novo Temos um Jiraiya que não quer Nenhum tipo de reconhecimento por aquilo Ele fez realmente Pra satisfazer Irmã Ah, não Não precisa falar nada Tá ali É teu Bate Diverte na festa lá Então Foi uma coisa de irmão mesmo Pra ela E outro ponto que Que Eu acho bacana Nesse episódio É a amizade A fraternidade Do Manabu com o Torra Eles vão pra lá O carro tem uma bomba E o Torra Sai, Manabu Sai que eu vou passar o carro Não Somos irmãos Se é pra morrer Vamos morrer junto Até o fim Junta Então já tem Até o Manabu Já mostra O Manabu era brabo E o Torra Irresponsável Irresponsável Então Manabu Você é corajoso Então vamos Jamais tu vai levar uma criança pra morte Anos 80 Todo mundo levado Coerência Incoerência Aliás Temos muitas incoerências Do Jirai Dá pra comentar também Fazer umas malaias As incoerências Da série O episódio seguindo Temos aí A primeira vez Que o Doku Sai Mostra Que ele é forte No final Boa Que ele tá lutando Ele mostra um pouco Do poder dele Quando ele corta O Jirai ali Ele tá com aquelas coisas Que ele corta o Jirai Ele realmente bate no Jirai ali E ele toma a espada olímpica De frente E sobrevive Sim Aí o Jirai vai atrás dele Ele tá risada Não serei derrotado Por vocês Os jovens Era o Saga Era já a estreia do Saga Aquilo ali É irreconhecível É E aí o Jirai Sai enfurecido Cair atrás dele E mais uma vez A Kay mostra Fraternidade Inconfundível Não vá Não se arrisque assim De graça ali Demais Demais Burizada Um momento Merchan nosso aqui Por favor Dedo no like Pra quem tá chegando agora Precisamos do like De vocês O YouTube entende Que o negócio é legal Quando você Dá o like Ele olha ali O engajamento aqui Tá legal Vamos espalhar essa live Pra mais lugarzinhos Maurício Guarcio E o like De vocês Parece uma coisa simples Que é só apertar O botãozinho Mas não é Pra quem tem canal É muito importante O like E por apenas R$7,99 por mês O popular Oito Pila Você vira membro assinante Do canal Resistência Tocsato E concorre A prêmios Todo mês Todo mês A gente faz sorteio De capacete Já sorteamos Dois capacetes Aqui na Resistência Tocsato Mandado Jaspio Vistas Placa Ninja Cadê minha placa ninja Aqui Já Sorteamos aqui Metade da placa Alguém tem essa metade Da placa Já membro E você pode participar Galera Do grupo exclusivo Do WhatsApp Da Resistência Tocsato Só quem é membro Participa do grupo exclusivo Então Muitos benefícios Maurício Barch Além de poder Mandar perguntas Especiais Nas lives Para os nossos convidados Então é Muitos 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 Benefícios Gurizada Bedonha Vamos dar sequência Maurício Vamos lá Deixa eu tirar Da tela Que as vezes Dá uma paradinha Só comentando Que esse episódio É o meu favorito É o meu favorito Eu disse no começo Que é o teu É o teu É o teu É o teu filho Não é à toa Eu entendo De verdade Entendo Mais de 140 pessoas Ao vivo Vamos dar sequência Aqui moçada E o próximo É o meu O meu O meu Escolhi sozinho 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 E o Nagado Concordou E o Nathaniel Também concordou Vamos lá Vou mostrar aqui Eu não concordo Com nada Por favor Tá bom Você não Você não Pare Não faça isso Tudo sobre Paco Foi uma mentira Me perdoe Jireia Jireia Vamos Por favor Leve até a entrada Depressa Abaste-se 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 Jani Torra Jireia Tudo bem Ela Muito bom Eu só vi uma vez Esse episódio Eu lembro desse episódio Eu também não peguei Esse episódio De sacrilégio É marcante Pra mim Porque quando eu tava assistindo E a menina Explodiu Eu assistia A manchete Na casa dos meus avós Porque na minha casa Não pegava a manchete E aí esse episódio Quando a menina explodiu A minha avó Ela tava entrando na sala Ela falou Eu tava assim Eu tava assim Eu falei A menina explodiu Brother Cara Foi muito marcante Esse episódio E todo o sentimento Do Torra Cara Esse episódio É embaçado Demais Episódio 40 É frenético Do início ao fim Aparece uns 10 ninjas Do império Demais Demais Explode demais Fora a ação Tem toda aquela Carga dramática Também E tudo se passou Ela ficou vulnerável Ela queria Paco A Jane queria Paco Pra acabar com a fome No mundo Ajudar as crianças Necessitadas E o Del Star Maligno Foi lá Se aproveitou Dessa fraqueza dela E jogou ela No Dojo dos Togakuri Pra pegar informações E tal E depois Acontece tudo isso Na caverna Cara Esse episódio É muito bem construído Além da carga emocional Ele tem muita ação Demais Funciona também Pelas características Do traje Se não fosse os olhos Expostos Não ia ter peso Não ia ter tanto peso Demais Aquilo que eu comentei Estava lá Do lado humano Tendo exposto Sim Sim E olha O Takumi Tsutsui Quando a situação Exigia Ele não dava conta Do recado Ele não era o melhor Ator do elenco Mas as vezes Que foi exigido Sim Ele fez um trabalho Bom E esse episódio É um desses Boa E legal que a galera Lembra da Jane Que praticamente Apareceu só isso aí Só nesse episódio Cinco minutinhos Cinco minutinhos Dela transformada E a galera Eu acho que é por isso mesmo Como o Gabriel Falou A mina explodiu Uma criança de 5, 6 anos Explodiu Marca demais Aquele traje dela Foi usado Pela Julia Cosmos No jibã Aquela armadura A mesma roupa? É a mesma roupa A mesma roupa Ela só usou o capacete É Muito bom Muito bom Meninos Vamos passar aqui Vamos avançando Na nossa live 140 pessoas ao vivo Muito obrigado Gurizada Dendo no like aí Nossos convidados Merecem o carinho De vocês Vamos lá Outro Outro episódio Que foi um consenso Da galera Outro episódio Que todo mundo Concordou de ter aqui Vamos lá A você Tetsuzan Mesmo tendo em mãos Esta carta Eu espero Que não me procure Em nenhum momento Mas Jamais vou me esquecer De quando Torra me protegeu Arriscando a sua própria vida E de quando Kei e Manabu Seus filhos Tão pequenos E inocentes Se esforçando Para animar Um velho caduco Como eu Eu chorei Chorei muito No meu íntimo E pretendo agora Cumprir a minha última missão Enquanto o calor Dessas lágrimas Não desaparecer Porra, meu Vou pegar o lenço Vou pegar o lenço Aqui do Chora Nerdola Vou utilizá-lo Chora Nerdola Olha aqui Muito, muito, muito bom Até engajei aqui O Manabu É a criança Que mais show Esse é o pior de todos Esse é o pior de todos Esse é pra futebol O Manabu O Manabu Ele passou em mais de uns Dez episódios O Manabu Caramba, caramba O que a gente menos lembra Desse episódio É que o Aman Negro É o Chandy Griffon É É verdade Tinha tudo assim Não que ele não tenha presença É uma puta presença No episódio O Quero trazer Isso é o nome do ator agora Acho que isso é o nome do ator Hashimoto Não, não O O O que faz o Aman Negro Hoje em dia É Dakarashi Hoje em dia é Dakarashi Na época era Hiroshi Kawaii É o Griffon Hiroshi Kawaii Na época era Hiroshi Kawaii O trabalho Que fez um vilão odioso Odioso Tu nem disse que é o Jimmy Griffon Tu nem disse que é o Griffon Não disse que é o mesmo O Hayati Bonachão E tal E fez um Um baita vilão Aquele vilão que você sente raiva Não, é E o Pode falar O velhinho O mestre dele Ele rouba a cena, né É No caso já é um ator muito veterano Mas esse episódio Então esse episódio eu acho legal também Eu acho legal esse episódio Por dois motivos Lógico O Hayati Ele também tá muito bem Como Como vilão Amã negro, né É isso? Isso Ele tá muito bem Como amã negro O traje dele Lembra muito O Iki O vilão do Jaspion Né É Ah, verdade Lembra Lembra bastante E é legal também Não era só a pedreira de ouro Não era só ali Então é um episódio também Que Na As lutas Também eram bem legais E o Hayati Fez um excelente Vilão ruim Vilão ruim Eu gosto de vilão ruim Assim Ruim Cara Deixa eu pegar a ponte Desculpa Boni Deixa eu pegar a ponte Que o Alba falou Da ambientação Posso estar enganado Mas aquele episódio Dos Flashmans Em que os quatro São possuídos pelo monstro E o Red Flash Tem que dar um jeito Cara Aquela ambientação Eu acho que é o mesmo local Mas aquela ambientação Toda é pesada Com Com O clima lublado Dá Passa um certo desconforto Também Esse episódio Do Amã negro Que Eu não sei o que ele escolheu Mas eu tô odiando Aqui de agora E Cara Ele é pesado demais Bicho Porra Caralho Quem foi que botou essa merda aqui Porra Dedo no like Dedo Dedo no 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 Bonnie Que ele é agora Uma dedada Vamos lá Quando eu assisti Fica com Você fica pesado No final Caramba E só que Termina Você gosta mais ainda Dos personagens Caramba E não acabar Se chorando Pois é Terminou Venceu o vilão Mas tu não se sente Leve Cara Me sente mal ainda Com o final do episódio Cara E é muito E é muito Sempre quando Tem um velhinho É sacanagem É sacanagem Pô Velhinho Velhinho e cachorro Pô É caralho Porque Posta Puta É mais velho E a gente Não tem como Não fazer as lembranças Dos avós Da gente Quando vê esses episódios Assim Quem já não tem Mais os avós Não tem como Esse episódio É triste Na infância Da gente Mesmo a gente Não entendendo direito O que é Perdas E depois de adulto A gente sente mais ainda Eu vi esse episódio Na Band Cara Me emocionei Depois eu reassisti Aqui em DVD Esse episódio É muito profundo A parte que o vovô Fala Para o Teto Suzano Que o Amanegro Seria um bom Adversário Para o Torra Se eles tivessem Convivido juntos E o vovô Fala Ele veio até aqui O vovô Veio até aqui Para sentir Pela primeira vez E única vez O que é Um afogo De família Um ambiente familiar Porque ele é um ninja solitário Já foi lá Sabendo que ia morrer Ele foi enfrentar O Amanegro Sabendo que ia morrer É muito Uma carga dramática Demais O episódio É todo bem construído Desde o começo Quando eles estão lá Vendo aquela O resultado De um ataque Da mão negra Está ali reportagem Polícia E aí eles voltam Para o carro Está o velho Folgado lá Dormindo no carro O que a gente usou Entrou aí Não fechou o carro Manabu Ah eu fechei Mas ali entrou Então o episódio Ele é engraçado Quando tem que ser E ele é sério Quando tem que ser Ele vai evoluindo Vai construindo Depois de a gente ver O senhor lá Na casa Dormindo Folgado Não quer nada Dormindo com uma bola De ranho no nariz E tal Dali para frente Vai amadurecendo O personagem Vai trabalhando E tu é apresentado A uma mãe negro Que se mostra Um bata Do filho da puta O cara Desgraçado Um bata Do vilão E o Takahashi O Hiroshi Kawaii O Tia de Griffon Ele vinha Ele vinha Ele vinha Ele vinha de um Do Tia de Griffon O Bonachão O Engraçadão Bonitão Bonitão Alívio Aí ele fez Metalder Que é um cara Totalmente Patetão Alívio 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 Ele fez vilão Ele fez na Patrine Ele fez Só vilão Depois disso E lembrando Lembrando que o Aman Negro Ele é um personagem Muito ruim Ele é uma pessoa ruim Mas também Dá aquela parte Que ele pode ou não Ter virado ruim Porque ele viu A mãe dele morrer No hospital E não teve dinheiro Para poder pagar Um tratamento Para ela Então eles trabalham Isso para o Aman Negro Nenhum momento Ele fala assim Ele ficou ruim Por causa da perda Da mãe dele Mas ele menciona Mais de uma vez Olha Minha mãe morreu Porque não tinha dinheiro Para pagar um tratamento Para ela Por isso que eu resolvi Sair roubando Tem essa Que mexe também Com a nossa imaginação Poderia ser Que ele seja ruim De qualquer jeito Né galera Esse passado Trágico Não transforma ele Numa vítima Não Tem uma coisa Que é importante Que é colocado Você não sente Não é construído Para que você tenha A pena dele Sim Ele teve os momentos De escolha Só que ele fez Todas as escolhas ruins Exatamente O sofrimento Transformou em maldade De repente Se não tivesse Esse episódio Da mãe dele Poderia ser Uma pessoa ruim Mesmo Até por se fosse Por falta de grana Seria o pior vilão No mundo Moçada Vamos passar aqui Então Vamos ver aqui O nosso próximo Esse mexeu com a galera Momento Emoção Na resistência Do Kusatos Vamos ver aqui Acho que esse é do Guarcha Sentiu só Essa é a minha força O poder do líder Dos feiticeiros O que Loco sai Você não tem O sentimento humano Sentimento humano? Sim É o sentimento De amar as pessoas De bondade Não me faça rir Eu não tenho Essa droga De sentimento Desde quando Vim a este mundo Não caio mais nessa Do Kusai Vou matá-lo Sem hesitar Muito bom Tem mais um aqui Acho que chegou a hora De me despedir de você Eu não vou me lamentar Você voará Aos confins do universo Sempre protegendo o Paco Adeus Obrigado Espada Olímpica Oh desgraça O tesouro do século Paco Está sumindo do céu O tesouro do universo Está fugindo Nas minhas mãos Entendeu? Explica por que A gente tem que editar A trilha sonora Então mais uma vez O Nathanel Teve que editar Porque Tinha um trecho Com música cantada Song Então o YouTube Corta Quando tem Tirado Então o Nathanel Botou um Laser Blade Temer ali Para tocar o barco Vamos embora Por que você escolheu Esse episódio O último episódio Para te representar Também aqui Porque O Deus Jirai É o Mecha mais bonito De todos Vai embora O visual é muito bacana É muito Boa né Yuri Eu lembro que Eu não gostava muito Quando apareceu O Deus Jirai Porque eu achava Que quebrava um pouco Quebrava um pouco Aquela A luta dos ninjas Tamanho humano Eu não gostei do Deus Jirai Ah sim De ter um robô gigante Exatamente Só que era muito legal O conceito do visual É disparado Um dos mais bonitos É lindo Sim É lindo Muito bonito Antes assim O pessoal comentar Vou falar aqui O Alexandre Pitel Aqui ó Adeus Espada Olímpica Maurício Adeus Espada Olímpica Boni Claro Grande Pitel Só um Antes do pessoal comentar As impressões Eu tenho uma Sempre tive né Desde que eu comecei A acompanhar Mais nos anos 80 Eu tive uma crítica Com relação a Toei Dela sempre Ou geralmente Fazer um final Meio apressado Porque o estúdio Tá mais preocupado Na cena que vai estrear Então tem muitos finais Que eu acho Pouco O final do Jasper É sensacional Mas geralmente Eu vejo uma coisa Meio apressada Apressada né É O Gerai tem um pouco Disso aí Porque o episódio Acaba quase na metade Depois entra os flashbacks Que são muito legais Afinal é na pedreira Não tem uma ambientação Não tem uma coisa Mas assim A ação ficou muito legal Eu lembro quando eu assisti Na época Queixas assim Do episódio De faltar Uma ambientação Alguma coisa mais especial Acaba até ficando de lado Porque Ficou bem resolvida a batalha Você acaba se empolgando E vê o Tetsuzan Entrando em ação E ele cuidando né Derrotando a Daquilo Morgana Eu lembro que Tinha a falta Na série inteira De ver o Tetsuzan Saindo na porrada mesmo Que queria ver ele Ele como Tomando a frente Da ação E ele faz isso no final Quando ele Ele que destrói A Morgana E a luta final Do Gerai Foi muito bacana Já era Ele dá o golpe final Sem a espada olímpica né Se não me engano Ele já tinha Arremessado a espada olímpica Então é dado Com uma espada comum né E eu lembro que eu achei bem legal E depois assim O lance da Que foi pra ocupar espaço Do episódio De colocar um flashback De toda a série Com trechos de canções Acabou funcionando muito bem Eu lembro que eu gostei muito E é Mesmo a Toei Não dedicando uma verba Uma atenção especial Acabou funcionando bem Pelo trabalho De roteiro Trabalho de roteiro Tudo que a gente Falando dos momentos emocionantes E tal Aquilo é roteiro É uma das séries Com o melhor planejamento De roteiro Que a Toei teve Em muito tempo Em muito tempo O que eu também achei bem legal Nesse episódio Nesse último episódio É a utilização dos aliados Do Jiraya Sim, sim Então você insere Personagens Que participaram De todo o processo De evolução Do Jiraya E aí você Lógico Aumenta uma massa Coloca mais Mais peso ali Mostrando que o Jiraya Ele conseguiu Exercer um papel De liderança Porque todos esses caras Que viraram aliados Eles lutaram com o Jiraya Então eles compraram Os valores do Jiraya Então isso também Foi bem marcante Porque aí você Terminando ali O Jiraya Com uma série de aliados E também Eu também sou extremamente Fã de flashback Pra mim o flashback E pra mim As trilhas sonoras De Jiraya São uma das melhores E você termina ali Com o flashback Com a Kira Cuxi Da rosa Pra mim Terminou muito bem Jiraya É, pra fechar Com chave de ouro Acabou funcionando assim Os flashbacks Por que que pra mim Esse episódio do Jiraya Botei como um dos melhores Pra mim Pra mim É o melhor final Das séries Que nós vimos no Brasil Pelo conjunto Pelo resultado final dela Como o Nagado Falou ali Nós tínhamos no Changeman O final Que eles entravam Dentro do Bazoo Dentro do organismo Do Bazoo Sim Nós tínhamos lá No flashback Eles na nave Na nave Do mês Uma sacanagem De ir embora depois Então tudo aqueles negócios Bem construído Pro final O Metalder Entrou lá No Colosso do Império E acabou com o Neroda Dentro Sim O negócio Mas no Jiraya Não tinha Foi tudo na pedreira ali Foi tudo ali Definido no momento O Jiraya Vem do Del Star Empratou do Okusai Teve que se livrar Da espada Infelizmente Mandar o robô de volta Pra salvar a terra E o desfecho Ali mesmo Então funcionou ali Que negócio do flashback Ali Que funcionou muito bem Eu adoro um flashback Funcionou muito bem Mas além do flashback Nós tivemos ali Uma inserção Mostrando A real evolução Do Jiraya Ali Ali nós vemos Que o Jiraya Tem teletransporte Ele tem bola de fogo Mostrou todo A evolução A evolução do Jiraya Ali Além do flashback E uma parte importante Também Maurício E pessoal É A série mostra muito isso O Jiraya ganhando muitos amigos Na jornada E lá estavam eles No final do episódio Estavam eles Muito importante Uma concepção De um conjunto de coisas Que pra mim Torna o final do Jiraya O melhor das séries Exibidas aqui no Brasil E termina com ele Fazendo Aquilo que ele vive Para o qual ele vive É treinar É se aprimorar Ele termina com ele treinando Se torna o maior ninja do mundo Como o narrador fala Isso aí é muito louco Acaba assim Acaba a série Com essa narrativa aí Então É o melhor ninja do mundo O Jiraya É Sempre vai Existir Jiraya Já se emocionou aqui Já se emocionou É isso aí O nome original É Guerra Mundial Ninja Isso Sim Sim É Cai ninja sim Guerra Mundial Ninja E pra mim Terminou cara Do jeito que Praticamente começou Ali né Maurício A gente começou O Jiraya mostrando A evolução A cada episódio O primeiro episódio Começa ele estar treinando Nuno É A gente vai mostrar Um flashback daqui Um pouquinho aqui Do primeiro episódio Até que o Yuri escolheu Que é um episódio Que o Yuri mais gosta E o final Mostra aquilo ali Que a série passou A simplicidade O âmbito familiar Principalmente a parte Dos amigos Muitos amigos deles Já estavam desacreditando Já do Jiraya De boatos Que ele estava com o Paco Alguns episódios anteriores Viraram as costas pro Jiraya O Jiraya ficou muito mal Estava sendo destruído Por causa disso aí Não estava conseguindo Concentração mais na luta Os amigos voltaram Reconheceram que erraram com ele Lá estavam todos lá Todos ajudando o Jiraya No último episódio Pra mim acho que é a mensagem Da série é essa O âmbito familiar E de amizade Alguém quer concluir Com uma coisa? Nathanael? Eu quero fazer Uma observação aqui Galera Eu preciso me despedir Porque eu tenho horário O pessoal Deu 10 horas O pessoal do prédio Já começa a reclamar Ah, verdade O Gabriel me passou isso aí É, quero agradecer Quero agradecer Alexandre Nathanael Yuri Maurício Boni Agradecer a audiência Mandar um salve aí Pra todo mundo que está assistindo Dar o like Dar um pulinho lá No canal da Linhagem Geek Se vocês não conhecem Foi muito legal Essa resenha Muito legal Bater esse papo Falar de Jiraya É sempre bom Daqui a pouquinho Vai sair um vídeo Na Linhagem também Sobre o Jiraya Mais uma vez Eu quero agradecer E dar os parabéns Pra vocês Da resistência A Tokusatsu Que levam O Tokusatsu Aí sempre A ferro e fogo E eu acho que é isso Que tem que fazer Vocês carregam muito bem O nome do Tokusatsu Obrigado E até uma próxima Valeu, Gabriel Valeu, Gabriel Valeu, Gabriel Sucesso pra vocês É nóis Depois vamos avisar Do Linhagem Geek Pra galera ir lá No Linhagem Beleza O Gabriel vai embora A gente já pode falar mal dele Vamos lá Cara Rapaz Eu gosto muito Desse episódio Mas Eu gostaria Que o Beninho Lagarto O Aburamu Ninguém comenta Do Aburamu Mas eu gosto dele Pra caramba Também gosto Eu gostaria Que eles tivessem Participado também Da batalha final Agnes O Spiker Agnes O Spiker O Alan O Alan também Faltou muita gente Faltou gente Assim Podia ter pego Aquele homem Míssel Jogado fora Cara Eu odeio aquele bicho Porque criaram Aquela focaria Que pariu O Alan O Alan O Alan Saia um pouco Tu quebra teu óculos Aí Tu vai ficar de sacanagem É Não era do saborito Do nome Em mim É Eu gosto Eu gosto Eu acho o visual dele Horrível Mas eu acho Um personagem Bem legal É Legal Imagina Aquilo Como é que tu vai enxergar Caramba O visual é feio Mas o personagem Eu acho bem bacana Ele só tem que dar um tiro Só e deu Tá bom É Vamos passar aqui galera Pro trecho final aqui Que é escolhido Pro nosso querido Yuri Tupper Vamos lá Tem dois trechinhos aqui Vamos pro primeiro Deixa eu só tirar o banner Aqui pra ficar bonitinho Aqui Vamos lá Meninos Bora E ainda Essa tábua com inscrição Esteve sob a guarda Da família Togakuri E foi passada De geração em geração Mas hoje A metade dela Está Está sob a minha proteção Já que represento A trigésima quarta geração E onde está a outra metade? Está com Doku Sai Doku Sai? Faz muito tempo Teu José Não podemos perder tempo Torra Vista isso e lute E apresente-se Com o nome de Jiraiya Jiraiya? Lutarei pelo meu velho Quem é você? Jiraiya Jiraiya? Fada Olímpica Olha Acho que o Jiraiya É um dos melhores Primeiros episódios Eu ia falar exatamente isso Exatamente isso Esse episódio Cara Ele é praticamente perfeito Como um primeiro episódio Porque Ele tem tudo O que precisa ali O que sintetiza Esse episódio É a adrenalina Você ali Criança Moleque Vendo aquilo Você vê O Torre é apresentado Você conhece a família dele O Doku Sai Chega lá na casa deles Ou seja Fala Que isso? O que está acontecendo? Você já se borra De medo ali O que vai rolar? E você é apresentado A trama Aos mistérios E quando a armadura Desce daquele Alçapãozinho ali Daquele sótão É um dos figurinos Mais felizes Já feitos Eu acho A armadura Do Jiraiya Tudo ali é perfeito Não tem nada De exagerado E como o Nagado Bem comentou O fato de aparecer Os olhos Isso dá um ganho Para os personagens Todos Que aparece O visor ali Eu lembro que Quando eu era criança Eu tinha duas máscaras Do Jiraiya Eu lembro que eu pedi Para comprar duas Para ganhar duas Porque uma Eu recortei E era a que eu mais usava Ficava só com o olhinho aberto Aqui tinha o visor Eu quase nem usava Cara, esse episódio Para mim É praticamente perfeito Sim, e é legal Que quando o Dokusai Aparece É imponente A primeira parada É imponente É O clã dos seteiros Aparece atrás Vem das sombras Então, a gente já joga Essa informação Há quanto tempo O Dokusai Caramba Eles eram amigos Eram discípulos Então já joga Um monte de mistérios E também acho que A Heiha e o Spark aparecem No primeiro episódio Observando, não é? Ou é no segundo Que eles aparecem? Segundo A Heiha Na parte 2, né? Só a Heiha Só a Heiha É que é parte 1 Parte 2, né? Aparece na espreita, né? Isso Então, realmente Funciona muito bem É um dos melhores Primeiros episódios E também Funcionou Para o público brasileiro Porque a gente já tinha visto O Jaspion Changeman Flashman E de repente Eu chego a Jiraiya Com uma coisa Bem diferente Você percebe Que era diferente A dinâmica do episódio Era diferente Nada de monstros Gigantes Império espacial O lance do mundo Dos ninjas De ele ter uma família E a temática Da temática De artes marciais Que é uma coisa Que a gente cresceu Assistindo Sim, sim Chamava mais atenção Isso aí Era Febre Ninja Também É Artes marciais Filmes Ninja Porque aqui no ocidente O negócio de ninja Sempre bombou Sempre que o nosso imaginário É qualquer coisa Ninja Aquela série American Ninja Que era sucesso A série Nessa época 88 89 Foi quando veio O filme do América Ninja Que era filme de 85 Veio Michael Explodiu as tartarugas ninja Na Sessão Aventura Explodiu tartarugas ninja Na Sessão Aventura Em 88 39 Shokosugi Então o cara Era um monte de ninjas Mas o Jiraiya Era o mais legal Ah sim O Jiraiya era o mais legal O Jiraiya era o nosso ninja Então era Ele era o melhor De uma febre Que estava envolvendo Toda a gurizada E esse negócio De mostrar ninjas De todo mundo Que era legal O ninja chinesa Acho que na tradução Nem deveria ser No japonês Ninja vindo da China Não deveria ser isso Era ninja mundial Era ninja mundial Acho que era ninja de tudo Rio Curio Kani É Sem contar Que o Jiraiya O Jiraiya Foi o responsável Por fazer Procurar as academias De artes marciais Para um dia Poder vestir Uma armadura olímpica E poder usar Uma espada A casa dele Era um dojo Eles moravam No dojo Ali Acho que é tudo Dentro dos meus apartamentos Não dá para entender direito Tem tipo uma sala Ele tem um dojo Em casa A sala deles É sempre o dojo Ali Eles se reúnem Ali no dojo A entrada do apartamento É o dojo Eu entendo assim É porque o apartamento É tão pequeno Que a gente tem que ir Para o dojo Para fazer a reunião Eu não sei por que Querer convidar o velho Para morar com eles Onde é que eu vou Botar aquele velho Cara Como o Nagato falou O Jiraiya Quebra aquilo Que a gente já começou A se acostumar Porque a gente tem A temática espacial Com armaduras Com naves espaciais De robô gigante Nas três séries Do Jaspion Do Changeman E do Flashman Que é igual O Changeman praticamente E aí veio o Jiraiya E tira tudo isso aí Até então A gente não tinha visto O robô gigante Lá no final Então isso dá A diferença também Não é isso Ele não é um metal hero Tradicional Deixa eu fazer um comentário Aqui Que me bateu Essa ideia agora Na cabeça Que Vê se vocês concordam Comigo Que o Goste Não vai concordar Com certeza Mas é o seguinte O O Lion Man O Lion Man Laranja Estreou No mesmo dia Que o Jiraiya Então eu acredito Que o Jiraiya Pela temática A serem Mais ou menos parecidas Eu acredito Que o sucesso Do Jiraiya Ajudou o Lion Man A se manter também Porque imagina Se o Lion Man Tivesse estreado sozinho Pela questão Da produção Ser mais fraca E tudo mais E não ter Tudo isso De robô gigante Mostra Serem tosco E tudo mais Eu acho que Ajudou O Lion Man A se manter Com certeza A audiência De um puxava o outro Eles ficarem passando Em sequência A molecada Parava de ver um E já queria ver O que vinha depois e se fosse um pouquinho pior não estava nem aí, só queria consumir mais daquilo mais séries daquele estilo eu te disse eu te disse o Laiu Mendes foi uma série muito injustiçada o Laiu Mendes costumo dizer que foi muito injustiçada a série porque é uma série tinha histórias muito pesadas só que era uma série dos anos 70 exatamente aquela produção mal ou bem a produção ficava um pouquinho mais tosca o próprio Laiu Mendes para mim é uma das melhores músicas de abertura eu assistia por causa da abertura eu gostava tanto da abertura que eu ficava vendo aquilo porque eu achava legal o Laiu Mendes mas quando ele virava o leão de pelúcia, me perdia mesmo quando eu era criança, me perdia eu achava muito tosco a pelúcia do leão e tem uma coisa também o Jiraiya o Jiraiya apesar de ser mais de ninjas e tal, a temática eles eram modernos tinha umas armaduras ali que tu fazia uma armadura tipo a do Jasper não era a mesma produção mas tu via agora o Laiu Mendes além de ser velha a produção já dos anos 70 74 ou antes? 73 73 ele já se passa no Japão um feudal mais antigo ainda e pra uma criança o cara fica mais velho ainda tu não vai ter um Jasper andando nadar um gigante lá um cara uma nave espacial pra nós que era criança o nadado já era mais um pouco adolescente a gente imaginava que aquilo era de verdade que era uma nave espacial porque a gente viu os aviões voando então pra ter uma nave espacial pra uma criança não era uma coisa tão assim louca de existir e o Laiu Mendes não Laiu Mendes a gente já via já que se passava lá no passado no Japão o Laiu Mendes branco que a gente conheceu depois o branco era mais bem feitinho era mais bem feitinho eu tinha medo do branco o enredo do branco é muito melhor cara as histórias do branco a própria caracterização é ótima você vê que o figurino do Laiu Mendes ele era mais improvisado era meio impreciso sabia que era Japão antigo mas era uma coisa meio imprecisa e o Laiu Mendes branco que é o mais antigo ele era mais bem feitinho como filme de época as caracterizações dos trajes acabou sendo prejudicado mas é uma série bacana também que vale um programa um dia hoje hoje a gente assiste o Laiu Mendes com outros olhos a série é muito boa o que eu não com certeza na infância hoje eu curto muito mais a série é muito boa pra mim me satisfaz mais olhar o Laiu Mendes do que olhar o Jiban total com certeza pela mão de Deus o Shimaru é um dos personagens mais legais que tem o Shimaru um ator excelente um ator excelente o Laiu Mendes eu não gostava do Laiu Mendes transformado eu preferia mil vezes o Shimaru do que o Laiu Mendes transformado o Yuri falou a cara do Ição do Minami a cara do Ição do Kurata era melhor muito melhor o Shimaru tinha aquelas Kunai fazia aqueles negócios e os casas não caíam na frente sim o Laiu Mendes não tinha olha aí olha o meu toque aí olha o que é eu achava que o Kamen Rider Black era o Laiu Mendes eu achava eu achava que era o mesmo ator quando era criança eu achava muito parecido como eu já tinha visto por exemplo o Magarin sendo o cara lá no Google Black o Magarin sendo o cara no Cybercop no Jiraya do próprio Jiraya o Spilva sendo o Boomer o Spilva sendo o Boomer eu jurava que o Lion Man era o Kamen Rider Black eram parecidos só respondendo o jogo aqui quem dublou o Jiraya foi o Mauro Eduardo e é vivo sim tá muito bem de saúde muito bem o Mauro também dublou o Gogol Blue Gogol Blue né dos Gogol Five olha não lembrava disso é o Gogol Blue é meninos alguém quer falar mais uma coisinha sobre o último primeiro episódio aí? já foi bem definido perfeito o episódio perfeito sem falhas sem falhas né sem falhas meninos só fazer um comentário eu acho que a gente comentou bastante aqui na questão da evolução dos personagens que se você pegar assistir o primeiro episódio e o último episódio pode ver que os personagens eles evoluem bastante então praticamente personagens diferentes do início tudo o fim isso aí eu acho muito legal diferente da série Stokussatsu que o que você vê no início praticamente é o que você vê no final boa deixa eu só fazer uma perguntinha final aqui perguntar pro Yuri o Yuri é dublador o Yuri tá fazendo o Falcão né o Cobra Kai né qual é o Jujuts qual é o personagem lá o principal também né Yuri? Yuri isso já a gata derrubou a luz aqui Yuri tu como profissional hoje na época que tu era uma criança tu assistindo hoje Jiraya o que que tu acha da dublagem do Jiraya cara foi boas escolhas de vozes tem os erros que eram coisas normais da época né não tô falando tanto da produção né mas tu como profissional hoje tu acha que encaixou foi boas vozes mudanças acontecem até hoje né mas assim quando você vê uma série assim retrospecto bem antiga a única coisa que me incomoda é uma linguagem muito formal sabe o texto não é tão jogado é a única coisa que me incomoda tipo aquela aquela cena que a gente mostrou aí da esqueci o nome da ninja que explodiu Jani Jani isso ela fala abaixe-se abaixe-se esse tipo de coisa parece bobeira mas me incomoda entendeu sabe assim tipo você abaixa você abaixa então aí fica tudo um pouco muito travado mas isso é coisa daquela época sabe isso faz parte da escola isso 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 mas fora isso foram foram foi foi boa foram os tokusats e anime anos 80 e 90 que me fizeram querer seguir esse caminho então não tem como eu falar que eu não gostava sabe assim querer falar não isso tá errado isso não erros acontecem sempre sempre vai ter um errinho aqui e ali o ideal é que não aconteça mas só o que me incomoda é só isso é a linguagem muito formal mas isso era da época praticamente todas as produções da época eram assim entendeu até porque quem dirigia essas séries eram aqueles atores de rádio de novela e rádio novela e na época e na época a galera já era velha já era velha já era velha guarda livro do Miguel Gilberto Baroli era outra escola de linguagem de interpretação até de educação o Baroli tinha marcado personagens da minha infância a criança assistia a princesa e o cavaleiro e tava lá o Gilberto Baroli então ele atravessou várias gerações sim bem lembrado agora uma curiosidade engraçada que a gente tá falando de dublagem aqui incomodou algum de vocês por exemplo DocuSai DocuSai trocadilho cara na época eu não reparei quando era criança mas eu lembro uma vez bem rapidinho eu reparei depois eu reparei depois sozinho eu quando era pequeno minha mãe me levou a algum consultório eu não lembro se era ela que ia consultar ou se era eu que tinha algum problema não lembro só sei que eu tava com o bonequinho do Gilberto Baroli e tava brincando já tô rindo por antecipação sete anos oito anos eu tava brincando lembro direitinho cara eu com os joelhos no chão com os dois bonequinhos em cima do banho e aí eu tô brincando aí tu falou DocuSai e tinha uma enfermeira uma enfermeira puxou papo com a minha mãe e lagou alguma gracinha pra mim alguma coisa e ela perguntou quem é esses personagens quem são esses aí que tá brincando eu falei eu girar e o DocuSai aí elas começaram a gravar é muito bom não tinha que não saber o pequeno bone ficou indignado mas eles são um cara muito perigoso depois que não sei porque isso ficou na minha memória depois que eu puxei isso aí cara causa do nome o DocuSai eu perguntei isso eu perguntei isso porque já que a gente você me perguntou sobre a dublagem se eu tinha alguma observação sobre se tem o costume de trocar esses nomes que são são dúbios no Star Wars teve isso já é o próprio Lion Man não é Dan Shimaru é Shishimaru eu não lembro dessa eu nem sabia Shishimaru por motivos óbvios e o DocuSai é um negócio tão óbvio só que eu acho que falando rápido DocuSai não pegava tanto mas é engraçado é remete a algo japonês então a pessoa é aí o cérebro eu não captava até assim de primeira mas é uma curiosidade engraçada essa porque se tem o hábito de mudar mesmo o nome quando fica tão literal a gente não era tão pervertido na época senão não teria o Pikachu até hoje verdade engraçado é engraçado é botar a Jasper no idioma original e ver a Kilsa falar beribekan catabanda ela fala beribekan catabunda mudaram né mudaram né mudaram né Moritz catabunda imagina catabunda porque será né é mas aí aí a dublagem né não sei se não foi a dublagem que mudou mas foi a tradução a tradutora né agora DocuSai né é DocuSai quem traduziu a série do geral acho que não se ligou com certeza passou batido deve ter passado batido deve ter passado batido porque esse daqui usa bem lembrado do Maurício esse daqui usa o cara opa beribekan catabunda catabunda não dá né vamos trocar isso aí né outro caso outro caso que é da gritaria e risadinha no colégio é o Fire do Spectre né que no original é Ryoma Kagawa 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 é Kagawa né Ryoma Ogawa mudaram né Barão Kagaiama né Barão Kagaiama também né mano Kagaiama foi Kagaiama Kagaiama mas foi o Kagaiama né o original né é aliás Kagai Kagai ia ter o drogadilho igual o Inoroba ou Kagaiama é hoje em dia eu uso o Kagaiama em vários lugares mas naquele tempo não boa boa sobre a dublagem né os dubladores eram bons as vozes eram boas mas se fosse pra nós hoje é nostálgico mas se fosse colocado pra mim hoje a série do Jiraya que eu ia ver quatro ou cinco ninjas em sequência com a mesma voz ia me incomodar muito não com certeza ia me incomodar muito com certeza isso é muito da época até a escassez a escassez de profissionais sabe da área na época não tinha tanto então você não tinha muito o que fazer sabe é igual em Google 5 que praticamente todos os monstros tinham a mesma voz a voz do Ben Lagarto é mas no Jiraya ali ó se tu pega o Jiraya tu tem em sequência ali ó o Julinho Macumba o Canem Dragon tu tem o o Uruha tudo isso com a voz do Fênix né Leonardo Camilo Leonardo Camilo tudo em sequência imagina hoje em dia tu vê tudo isso tu vai te incomodar não fica não fica legal não é legal me incomodava um pouco era os Reds ter a mesma voz com exceção do Tid Dragon é mas isso aí às vezes acho que até foi o Elcio Sodré que falou numa live com nós às vezes é o diretor que não se ligava o caso mais específico disso aí uma hora que deu que a gente notou na época o Francisco Bretas dublando um jornalista e o Amadiones dublando Shadow Moon no RX no mesmo episódio isso daí é papamosca de uma maneira que Jesus é muito nada a ver não pode o Bretas sendo um jornalista na TV mostrando uma TV com o jornalista que será uma cena de 10 segundos a voz do Bretas e o Shadow Moon aparecendo na metade para o final do episódio com a voz do Afonso Amadiones mas não vai longe no episódio da M.R.A. a primavera de M.R.A. nós temos o Oruha com outra voz e a voz do Oruha está no Shin Ezaka que é o namoradinho dela inverteram os personagens não tinham cuidado disso naquele tempo não havia esse cuidado Maurício eu vi alguns comentários aqui agora para a gente começar a finalizar já o Spiker com dois dubladores no mesmo episódio ele se viu com a voz do Laranjeiras e ele transformado com outro dublador aconteceu olha que coisa estranha no mesmo episódio é no o roubo da Esfalda Olímpica o roubo da Esfalda Olímpica não entendi o que é é no é no episódio emboscada no episódio emboscada ele aparece como forma civil com o Carlos Laranjeira que normalmente era ele que fazia Laranjeira e quando ele se transforma em Spike no mesmo episódio troca o dublador é com a voz com a voz do Green Flash é do Machine Man a voz do Machine Man do Green Flash ele entrecala vários momentos entrecala não sei por que acontecia isso coisa estranha mas era bem comum nos primeiros episódios o Spiker mudar a voz de um quadro e a primeira voz que aparece no Spiker é a do Francisco Bretas sim mas o Spiker ele tira às vezes ele fala ali espere é a voz do Bretas aí depois já muda para o Laranjeiras não para o Camarão para o Camarão Eduardo Camarão e depois o Laranjeiras mas aconteceu não lembrava não é o Retsuga teve quantas vozes também até botarem aí tudo bem troca de vozes em episódios diferentes tudo bem o cara não está disponível mas no mesmo episódio o cara tem dois dubladores já é ruim já não é para acontecer no mesmo episódio no mesmo episódio o pai do Cris tem dois empregos vou perguntar para o Yuri se é comum que o diretor de dublagem ele tenha acesso a todo o material que vai ser dublado para ele fazer um planejamento você vai dublar 15 episódios você vai dublar ou isso aí não costuma acontecer não chega em levas mas nunca quase nunca de números tão altos assim não de 4 em 4 no máximo às vezes um pouquinho mais mas nem tanto entendeu entendi entendi então pode acontecer de você pega uma série uma série assim específica com uma mitologia riquíssima de cultura pop que vão ter sei lá 50 episódios cai na mão de um desavisado acontece isso daí entendeu o cara fica completamente perdido no que está acontecendo aí o cara que aparece no episódio 3 depois volta no 18 na cabeça dele aquele cara nunca mais ia voltar entendeu então já nem lembra que aquele cara apareceu aí entra outro outro dublador mas isso acontecia mais no passado não que não aconteça hoje em dia acontece mas menos menos mais difícil né até porque a gente tem google hoje em dia a gente tem google também né a pessoa a pessoa a pessoa quando quer fazer o trabalho porco é porque ela quer ela está com preguiça mesmo sabe e por lá pega ali por que é esse personagem vou botar um nomezinho aqui vai anotando quem apareceu sabe dá pra você fazer um levantamento dos personagens que apareceram e pô a tua memória também né não dá pra ficar tão desligado assim mas era outro tempo era outra época era outra época não se tinha informação nenhuma sobre canal Tudo o Tempo e o caso mais interessante foi em Gibão onde a Rainha Cosmo era dublada pela Patrícia Scalvin e um dos episódios ela teve a voz da Cecília Lemes em apenas algumas falas realmente né a Patrícia está dublando e aí aparece lá a personagem novo com a voz da Cecília será que deu um problema no registro de áudio aí teve que improvisar com a outra dubladora cara pode ser pode ter dado o Xabu e aí a dubladora já tinha ido pra casa e o episódio tinha que sair em meia hora sabe esse tipo de coisa assim que quando é pra dar M e dar M aí fala vai assim mesmo não tem o que fazer eu estou pensando em situações absurdas né mas que que acontecem que é estranho mesmo né esse caso aqui aí você pensa você pensa sei lá em 80 80 e lavar a bolinha lá que era a época aí não tinha internet não tinha Youtube a gente não sabia como é que ia ter o futuro o que que pensava vai pro ar e pronto depois nunca mais vai passar ninguém vai lembrar ninguém vai ver ninguém vai reparar só que fica aí pra sempre agora né tem um episódio do Jiraya Jiraya o inimigo de Torra o Nathaniel talvez já tenha se ligado tem uma cena que é a cena que o Yuji se pendura no teto que ele fala estou aqui Torra naquela fala somente naquela fala ele tá com a voz do Spilvan é a voz tá fugindo vai ver 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 e olha só falando por mim falando por mim eu não lembro de nada disso eu só repararia se eu pegasse pra assistir tudo agora aí eu ia falar o que é isso o que que tá acontecendo verdade verdade cavaleiros também teve muito falaram aqui teve cavaleiros então é isso aí duas horas e meia exatamente do início duas horas e meia de live muito obrigado gostaria que você se despedisse começando com o nosso querido professor e mestre Alexandre Nagado um dos caras responsáveis por existir a resistência do que o Sato hoje por estarmos aqui obrigado pela consideração opa obrigado pela consideração de sempre pessoal e é isso espero espero poder passar me convidando espero voltar mais vezes pra bater um papo sobre assuntos onde a galera encontra teus textos agora o Alexandre blog sushipop.com agora o endereço próprio domínio próprio e tem lá os textos procurar textos sobre a história do Tokusatsu uma matéria bem grande que eu fiz sobre o Jirai sobre a nova série outra que vai estrear ano que vem o Destiny Crossroads enfim várias coisas lá espero que curta boa essa matéria a última matéria que o Nagado fez do Jirai a gente vai colocar na descrição do vídeo aí moçada tá completinha completinha pra quem tem dúvida de alguma coisa do Jirai tá completinha valeu boa valeu Yuri Tupper eu sei que o Yuri tem o Cobra Kai que tá bombando o Jujutsu Kaisei mas o Yuri pra mim é o Gladiador Dourado minhas filhas assistem o Clube 57 do Nickelodeon Clube 57 é minhas filhas assistem adoram meu personagem sumiu que pena não tá na nova não tá né e eu sei lá não tenho explicação não lembro de explicação dele ter sumido tomara que ele volte ele tá no Velozes e Furiosos 8 também 9 9 9 9 a gente até se perdeu nos números já daqui a pouco é Jason X valeu galera o Ito quer saber se o Falcão vai pra ir dar o Moicanos já dublou já né só dia 31 de dezembro vão saber valeu galera é sempre um prazer estar aqui não conheci o Nathanael grande prazer aí o Nagado eu já segui aí no Instagram o Boni e o Guax nem se fala obrigado papo sempre bom vamos voltar sempre que der e pra quem quiser me seguir aí é Yuri Tupper no Instagram tá aí eu sempre deixo escrito aí no negocinho ela já sabe a maioria já deve seguir legal parece que elas estão falando com o Falcão né meu é muito louco isso é muito louco grande Nathanael filho vem de teu peixinho Nathanael aí galera obrigado pelo convite eu acho bom você me convidar mais vezes e tal senão não edito mais pra vocês a gente está na cruz e fata contigo cara a gente tem que te estraver obrigado porque acha que está aqui hoje é verdade então se quem quiser ver o meu trabalho é solo vai lá no Jonex pra quem gosta de Tokusatsos tem Instagram tem Youtube tá tudo lá gente qual é o Insta? isso o link do Instagram tá o Boni vai colocar depois aqui no beleza é do Jonex né Jonex isso todo Jonex Zé boa Maurício então curiosidade sem palavras foi a minha satisfação essa baita live de Jiraya então só agradecer Nagado nosso grande mestre Nagado Yuri Nathanael pra mim foi uma ótima noite e tu não queria vir né Magabundo tava se murcilhando pra mim aí Yuri a voz do Yuri combinaria com algum Power Ranger azul ó bom qualquer cor tava bom aí ó não dublou nenhum Power Ranger né Yuri não chegou a fazer né cara não saiu do Rio de Janeiro foi pra São Paulo já tem alguns anos já voltou pra São Paulo né começou no Rio né ficou no Rio sei lá 15 anos 16 anos por aí saiu pra São Paulo ele foi no meio do Samurai eu acho Samurai é Samurai é isso isso no meio que mata aí tá vendo a gente tava comentando agora primeira temporada do Samurai era um elenco a segunda era outra isso isso aí pois bem meninos muito obrigado muito obrigado agora domingo que vem a gente vai fazer uma live falando sobre os ninjas malvados do império né do império de ninja do Jiraya a gente fez a primeira parte ontem não deu tempo de terminar Maurício não deu tempo de terminar porque era muito ninja e vai ficar pro próximo domingo aí sim a gente finaliza o nosso outubro Jiraya que é o mês de comemoração né Jiraya chegou aqui dia 2 Maurício de outubro 89 89 a gente tá ficando velho a gente tá ficando velho tá ficando velho é eu o Nagato já namorava né 50 anos 50 mas o Nagato tá mais inteiro que o Boni é verdade é verdade é mas é que é o que tá gordinho aqui que é o gordinho aqui eu posso emagrecer então legal eu não posso emagrecer é bom começamos no regime então na grama aqui Curzada muito obrigado muito obrigado já vou encerrar aqui mesmo que a nega velha aqui já deve tá agravidinha quem tá do lado tem que descansar um pouquinho aqui obrigado moçada beijo no coração de todos valeu galera galera de casa aí valeu e até a próxima valeu tchau 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 boa noite